Oi galera, boa tarde, tudo bem? Vamos fazer uma aula bem boa hoje de NR32, porque ela é útil para enfermagem, ela é útil para todas as áreas da saúde em geral, né? Várias NRs na verdade são úteis para a área da saúde, mas essa em especial tem uma cobrança bem gigante. O conteúdo da NR32 não tem nada de curto, né? Ela passa um bom pedaço ali falando da parte biológica, dos riscos biológicos e eu acho que de fato, além de ser o mais palpável para a gente, porque a gente está mais acostumado a lidar, também é o que mais cai, aleluia, né? Mas depois a gente tem um tanto de risco químico ali, alguns detalhes para serem abordados, que também vale a pena a gente passar, a parte de radiologia, dos riscos radiológicos no geral com vários detalhes e claro que na prática a gente percebe que se o cargo for mais ligado a uma atuação, ligado ao risco C, assim tem mais probabilidade de cair também. Mas as bancas estão um pouco aleatórias, né? Às vezes o seu cargo é puramente, de repente, assistencial, seja enfermagem ou odonto, seja lá o que for e aí vai, pode também cair alguma coisa lá de um risco mais específico. Tá, né? NR32 pode ser algo de cobrança. Então, para a gente passar por toda ela de forma mais didática, mais dividida, para que você entenda e se lembre, né? Dos artigos, para que você se lembre do texto, a medida de não falar de cor, é claro que ninguém vai decorar, mas identificar erros nas suas alternativas. A grande dificuldade é, tem ali vários assuntos, que a NR32 ela é grande, ela mistura muitas coisas dentro da mesma questão e você fica pensando, né? Qual que é? Preciso decorar tudo aquilo? Não, mas você precisa se acostumar a bater o olho e identificar que tem um não a mais, que tem um valor diferente, né? Que não é realmente um risco biológico, é um outro tipo de risco, enfim. Essa confusão toda, você vai ter mais prática na medida que você faz mais exercícios. Eu coloquei exercícios lá no seu PDF. O PDF, ele é só para alunos, tá? Então, essa aula é ao vivo, tá aqui, vai lá para a grade do aluno depois e o PDF é exclusivo do aluno, inclusive a possibilidade de rever essa aula também é exclusiva do aluno. Então, venha ser coruja que você vai ter acesso ao material de muita qualidade. Vamos começar? Pedacinho por pedacinho, basicamente são blocos. A parte do risco biológico, eu dividi em dois blocos, acho que vai ficar mais claro, tá? Para a gente não passar por um turbilhão tão longo, assim, você poder reassistir já sabendo qual pedaço que você tem mais dificuldade e assim por diante os outros riscos vão sendo divididos. Aqui em intercalado tem um exercício ou outro para a gente perceber a importância daquilo, porque é normal a gente ir se desinteressando. Ah, cai um assunto que não tem nada muito a ver com a minha prática e tal, eu vou me desinteressando e de repente vem uma questão de prova, olha aqui, isso aqui já caiu, e se fosse a sua prova, tudo bem? E essa é a ideia dos exercícios aqui, mas o treino pesado é o PDF, que tem bastante questões e também que você assista, que você acesse o sistema de questões de fato. Se é uma matéria que te causa dificuldade, então você tem que fazer um treino maciço em cima daquele assunto de fato, tudo bem? Então, bora começar, já tô vendo aqui que tem gente no chat, sejam todos muito bem-vindos. Eu consigo olhar o chat com mais carinho no intervalo, até porque essa aula, como eu disse, vai para a grade dos alunos e que pelo celular também eu vou vigiando sempre que necessário, tá bom? Coloquem suas dúvidas, o que eu não consegui responder aqui lá no meu Insta, você será também muito bem recebido e recebida, tá? Arroba Enfermagem e SUS. Bora começar? Então, vamos lá! A gente inicia essa aula tratando dos riscos biológicos dentro da NR32. Olha só, caso no seu edital a NR32 não esteja assim tão escancarada no edital, cuidado, porque lá se tiver escrito biossegurança ou algum termo muito parecido com esse, a chance da NR32 é relevante. E tem também aqueles editais que trazem no final do conteúdo programático aquela frase não muito abençoada que é, e todos os conteúdos da graduação ou do curso técnico, ou seja, essa grande abertura, né, que os editais têm usado no final dos conteúdos, traz a possibilidade de trazer termos correlatos, aquele miolo que ele foi citado ali anteriormente e a NR32 também pode estar lá. Então, muita atenção, vou trazer da forma mais suave possível e você também faça a sua parte e se dedique. Afinal de contas, é você que tem que pegar pesado e identificar suas dificuldades antes de chegar o dia da prova. Ok errar muitas questões, o que não é, ok, é deixar isso pra lá, é achar que ah, não consigo, ah, isso aqui pode não cair, tudo pode cair, tudo bem? Então vamos prestar muita atenção e eu vou trazer com bastante carinho aqui pra você também. Bora lá então olhar os detalhes dessa primeira parte dos riscos biológicos. Primeira coisa é uma introdução breve referente a se aplicar a QNR32, se aplica a QNR, norma regulamentadora. Basicamente, ela vem trazer, deixa eu pegar minha caneta aqui, que ela escapuliu aqui. Basicamente, ela vem trazer diretrizes básicas, ou seja, guias, né, de fato, né, de medidas acerca do que? Da segurança e saúde dos trabalhadores do serviço de saúde. Ah, então ela pode estar também dentro do assunto saúde do trabalhador? Pode. Ela pode estar dentro do assunto segurança do paciente? Pode. Então, se você ver como ela é importante, ela nem só é restritiva a uma disciplina em si, a uma área de atuação em si, acho que é melhor dizendo assim, a enfermagem, a medicina, a físio, a odonto, ela não é, ela cai pra área da saúde, tá? E o outro ponto é que ela se relaciona tanto com biossegurança quanto com segurança do trabalhador. Portanto, mais um motivo pra você grudar o olho aqui comigo, tá bom? Então, ela quer trazer diretrizes pra segurança e saúde dos trabalhadores, segurança e saúde dos trabalhadores e também a todos aqueles que exercem promoção e assistência em saúde em geral. Ou seja, percebeu como é aberta, né? Vai se estender a serviços de saúde em geral, não importa se presta assistência mais direta, não importa se é uma ação mais voltada à promoção da saúde ou assistência mais aberta, mais curativa, ou se é algum aspecto mais preventivo, não importa. Não importa, inclusive, qual é o nível de complexidade, tá? Não importa qual é esse nível, se tá tratando de saúde, se o trabalhador atua em algum aspecto da saúde, vai tá lá. Então, essa NR trazendo diretrizes pra guiar a ação voltadas pra segurança e saúde desses trabalhadores. Claro que vai ter grande relação aqui com PCMSO, PCMSO, vai ter relação aqui com a CCIH, então a gente vai ter pontos que vão esbarrar em várias outras disciplinas, que talvez sejam mais ou menos importantes pra sua área, tá? Aqui no geralzão, bem geralzão ainda, antes da gente entrar no risco biológico, eu quero te apontar uns pontos que tem a ver com aquele final da NR32. Trouxe pra cá pra ficar uma coisa mais geral, deixa eu te explicar. Depois dos riscos biológicos, tem os químicos, os radiológicos e lá no final, tem alguns anexos, alguns anexos que fazem correlação ao que foi visto anteriormente. Quando a gente olha provas anteriores, você nota que apenas parte daqueles anexos são cobrados de fato, outras não. E esse trechinho que eu trouxe aqui, ela faz só correlação a coisas bem gerais ao ambiente de trabalho, que eu trouxe aqui no início já, porque não vale a pena um capítulo inteiro sobre isso por causa do nível de cobrança, tá? E o restante dos anexos que forem ligados ao aspecto de risco biológico, eu trago dentro da parte do biológico. Por exemplo, a classificação de risco, se é um, dois, três, isso aí tá lá no final, você não pode esquecer de conhecer, ele é importante. Mas eu anexei aqui pro seu estudo ficar um pouco mais organizado, tá bom? Então vamos lá. Lá no finalzinho, e eu te trouxe pra cá, eu quero que você note que ele traz algumas, algumas diretrizes acerca dos serviços de saúde com relação a fatores que afetam de fato a saúde desse trabalhador. Por exemplo, ele traz assim ó, sobre o nível de ruído. Então ele não fala do nível de ruído em si, aqui de fato, mas ele fala assim ó, os serviços de saúde tem que prestar atenção pra atender as condições de conforto com relação ao nível de ruído. E aí ele traz uma referência à parte, norma 95 da ABNT. Não vai destrinchar isso agora, mas saiba que também o ruído tá abarcado aqui dentro da NR32, tá? Pra você não ficar focado que aqui é só risco biológico, a maioria se limita. Também a NR32 traz a atenção acerca da iluminação, e aí traz a ABNT correspondente. Você não precisa abrir isso aqui, até porque muitas nem gratuitas são, tá? Ela também traz a importância do conforto térmico, traz a RDC50 enquanto parâmetro. Lembrando que a RDC50, ela fala muito de aspectos de reforma, aspectos físicos das unidades, e quando cai sim, a gente tem que detalhar, mas aqui não é necessário por enquanto. Também traz aspectos com relação à condição de limpeza e conservação. E pra que que é tão largado assim lá no final da NR32? São chamadas dizendo, ó, o que afeta a saúde não é só o risco químico, não é só o risco biológico. Tem também toda essa parte que muito aqui é risco físico, ambiental mesmo. Tem a ver com o conforto também. Não é só o dano à saúde, o conforto, ele traz aspectos pra correlacionar com outras normativas, outras referências que possam colaborar com a saúde do trabalhador e com a segurança desse trabalhador. É só pra você saber que isso faz parte da NR32. E de fato, agora a gente começa com o risco biológico. Gruda o olho, porque certamente o biológico é o que mais cai, tá bom? Então vamos lá. Risco biológico começa assim. Ele define, de fato, o risco biológico, falando que tem a ver, obviamente, com parasita, toxina, prion, micro-organismos. Não importa se esses micro-organismos são alterados geneticamente ou não são, culturas em geral. Então, risco biológico é isso. E aqui já sai questão de prova, tá? Porque ele pode colocar assim. Ah, risco biológico são as névoas, são as poeiras, né? E ele colocou uma vez numa questão assim. As névoas e as poeiras, elas podem ser aspiradas, elas podem ser inaladas pelo sistema respiratório, portanto, causando doenças, etc. Portanto, é um risco biológico. Um risco biológico é o que a gente conhece mesmo por micro-organismo vivo, tá? Vírus, fungo, bactéria, tá? Parasitas em geral, prions, não importa, tá? Então, por causa da probabilidade que no ambiente do trabalho o indivíduo tem de entrar em contato com tal risco, vem essas recomendações sobre o risco biológico. Então, não confundam os riscos, tá? É mais comum confundir quando ele trata dessa forma. Ah, a gente inala, né? A poeira, a névoa, e aí pode entrar em contato. Não, isso aqui é químico. Poeira, névoa, é tudo químico. O que é biológico é essa parte mais viva de fato, tá bom? Não confunda isso, que seria uma primeira probabilidade de prova. Então, olha só, confere aqui comigo do jeitinho o que está escrito lá. É a classificação, a gente vai ver no próximo slide. Aqui é a ideia do que a NR32 considera como risco biológico. É a probabilidade, grava essa palavra, tá? Porque pode cair na sua prova que é de fato quando já aconteceu. O fato de já ter acontecido a exposição, ok, Tem algo a se fazer com relação a esse risco biológico que já houve, né? O incidente de fato, mas a probabilidade dessa exposição, e atenção, em momento de trabalho, ou seja, exposição ocupacional, é o que define o risco biológico, tá? Lá no final, no anexo, tem essa classificação que eu estou te trazendo agora, tá? Então, eu já trouxe ela aqui para perto. Os agentes biológicos têm essa característica 1, 2, 3 e 4. Tem um textão lá e eu trouxe aqui em forma de tabela para você, tá? Observa aqui, a classe de risco 1 vai ser muito mais branda que a última classe, que seria a 4. Então, é essa sequência que a gente vai ver. Quanto mais vai avançando nessa parte numérica, mais vai trazendo. É algo mais grave, algo que não tem medida de controle. Então, essa ideia já te ajuda. Porque se o enunciado traz algo que parece ser muito brando, muito simples de responder, e você não se lembra C1 ou C2, por exemplo, que você jamais chutaria lá uma classificação mais para baixo, a 3 e a 4. Então, olha só como que ele faz. Ele classifica o risco individual, o risco de transmissibilidade para a comunidade, e se tem ou não medidas para combater esse fator, que seria o risco biológico de fato, tá? Observa aqui, quando eu tenho um risco biológico nível 1, classe 1 é o termo correto, né? Ao trabalhador, que é o nosso foco, eu tenho um risco baixo de transmissão. À coletividade, também eu tenho um risco baixo. Isso significa que se transmite com pouquíssima facilidade. Não é fácil de transmitir, tá? E também, a probabilidade de causar doença no ser humano é muito baixa, tá? Calma que eu vou te trazer alguns exemplos já já sobre esses agentes de fato. Então, a primeira ideia é entender que o 1, ele existe, é um risco biológico, é um fator etiológico de algo, mas tem um risco baixo no trabalhador, a comunidade, uma probabilidade pequenininha de causar doença ao ser humano. Vamos para o próximo. Classe de risco 2. Eu começo a piorar a situação, tá? Então, eu tenho um risco ao trabalhador um pouquinho maior, mas tenho uma transmissibilidade também baixa ainda, tá? Pode causar doença ao trabalhador? Pode causar, mas já existem medidas eficazes. Tanto de tratamento, quanto de prevenção, que seria essa profilaxia que está sendo trazida aqui, tá? Então, 1, aquela coisa bem branda. A 2, opa, pode sim trazer um risco ao trabalhador, mas o tratamento e a prevenção existente a esse agente biológico de fato, ela é muito eficiente. Então, a transmissão, ok, ela também tem um risco muito baixo de ir para a comunidade, coletividade, tá? Agora, vamos para o 3. Observe aqui, ó, eu estou piorando. Então, tanto o 3 e o 4, eu tenho um risco ao trabalhador elevado. Então, claro que na comparação disso na prova, provavelmente não vai ser esse item de fato que vai ser comparado, tá? Depois, risco à coletividade. No 3, eu tenho uma probabilidade que está descrita como pode disseminar, entenda como moderada, é possível, tá? Sendo que no 4, o risco é maior ainda, ou seja, se dissemina para a coletividade voando, tá? Proabilidade de causar doença no ser humano. Sim, tem grande poder de transmissibilidade, o 3, tá? Então, vai causar doença no ser humano, pode também, tá? Agora, o 4 tem uma característica muito importante, ó. Podem causar doenças graves no ser humano para as quais não existem meios eficazes de profilaxia ou tratamento. Atenção. Então, quando você grava os extremos, fica muito mais fácil. Um totalmente brando, ok. O 4 já seria não tem a cura, não tem o meio eficaz de profilaxia, não tem o como prevenir. Olha que problema. Não ter como prevenir é muito importante, né? Muito grave, porque ainda que eu tenha uma probabilidade alta de transmissão à coletividade, um risco até elevado ao trabalhador, quando eu tenho medidas eficazes de prevenção, eu faço a contenção. Eu consigo ter medidas para barrar. Já o item 4, que é a classe 4 do risco biológico, já não tem, tá? Então, aí já seria um problema a coletividade muito maior. Então, esse pedacinho lá do anexo, eu trouxe aqui de propósito para o início, para a gente entender que o risco biológico não é só um agente qualquer. Esse agente qualquer, que vai ter várias medidas de proteção aqui descrita já já, ele também tem a sua classificação própria com relação ao risco. Risco para o indivíduo, para a coletividade, e se tem ou não medidas, tudo bem? Isso é bem, bem importante para a sua prova. E eu te trouxe aqui, principalmente, do 2 e 3, que é o que mais cai alguns exemplos. Então, por exemplo, só para complementar, a classe 1, né? Que eu nem te trouxe exemplo aqui, que era aquela coisa bem branda mesmo, a gente pode colocar o exemplo dos lactobacilos. Você escuta falando que teve uma epidemia por lactobacilos? Não, né? Então, lactobacilos seria o exemplo clássico de prova com relação a agentes classe 1. Não precisa se preocupar com isso daqui, concorda? Agora, lá para o outro extremo, vamos lá para o classe 4. Saiba que as perguntas de prova, elas se focam muito mais aqui, 2 e 3, tá? Classe 4, por exemplo, eu tenho aqui o vírus ebola, importantíssimo, né? O vírus da varíola, o vírus marbug, o vírus da peste bovina. Então, são exemplos também que entram aqui no 4. Claro que a lista, ela é grande, tá? Claro que a lista é grande, mas separei aqui os principais. Agora, é na classe 2 e é na classe 3 que as perguntas fazem grande confusão. Então, eu separei aqui dentro a listona o que mais interessa. Olha só a confusão que é. A classe 2 entra aqui, por exemplo, vou apagar aqui para não ficar arriscadão, a classe 2 entra aqui o clostridium, clostridium, tá? Só que a maioria dos clostridium estão na classe 2, exceto o botulínio. Então, isso é importante você memorizar, porque na prova pode fazer essa confusão, tá? Então, clostridium, em geral, classe 2. Se for o botulínio, é classe 3, tudo bem? Ó, micobactérium, em geral, classe 2. Agora, se for bovis ou tuberculose, classe 3, tá? Treponema é 2, Salmonella é 2, Cistossoma mansoni é 2, o que mais? Vírus da rubéola é 2, tá? Então, a gente tem bem aqui, ó, hepatite, E, C, o D também é 2, Herpes é 2, Dengue, classe 2, tá? Os fungos estão aqui na classe 2, Ascaris, Lumbricoides, já vi em questão, classe 2, tá? Então, a confusão entre o 2 e o 3, que tem grandes, né, comuns, que são pedidas nas classificações das doenças infecciosas que caem na nossa prova, é importante você saber que classe que ela está, tá? Vamos aqui para o classe 3 agora. Já te mostrei que micobactérium, tanto bovis quanto tuberculose, especificamente, é 3, sendo que as demais é 2, tá? Agora, de vírus, vale a pena aqui, ó, covid é 3, febre amarela é 3, e com isso, você não vai escorregar, porque dentre as alternativas que ele pode usar, qualquer exemplo, a lista é bem grande lá, na NR32, você consegue, conhecendo esses principais, ir riscando as erradas para se chegar na certa. Você jamais vai conseguir decorar aquela lista, né? Como a gente não consegue decorar absolutamente 100% de cada conteúdo, mas a gente vai por eliminação, conhecendo um bloco que está no 2, conhecendo um bloco que está no 3, um exemplo do 1 e alguns exemplos do 4, isso já te clareia completamente, você não fica ali perdidão. E claro que nas questões, geralmente, quando causa essa confusão de 2 e 3, ele coloca exatamente esse, onde parte dos agentes estão numa classificação, e uma exceção está na outra classificação, e essa confusão é que ele busca naquelas questões mais aprofundadas. Então, a NR32, ela pode te trazer questões mais basiconas, bem basiconas, tá? E outra já a nível hard, e aqui seria uma mais específica, mas vale a pena a gente conhecer, tudo bem? Está estudando uma doença qualquer, está na dúvida, tá? Se aquela doença, aquele agente etiológico, que ele é causado por vírus, parasita, enfim, bactéria, é de qual classe? Não encontrou? Vai lá, bota no Google, tá? Classe do agente etiológico tal, é importante, isso daí vai te fazer uma correlação interessante na disciplina, não vai te deixar errar, tudo bem? Então, grava esses exemplos, está lá no seu PDF também, vamos lá. Bom, claro que ele vai fazendo correlações com o PGR, e esse PGR, esse gerenciamento de riscos, programa de gerenciamento de riscos, é uma alteração que houve na NR1, porque a gente não tem lá o mais PPRA, enfim, a gente tem agora o PGR, e essa mudança na NR1, nem tão cobrada assim, para as áreas da saúde, com tantos detalhes, ela influenciou, ela gerou, por consequência, as mudanças aqui na NR32, por isso, quando você acessa o documento original, você consegue encontrar ali, modificações no final ali das frases, e você percebe, nossa, mudou tudo, não, é que mudou a NR1, que influencia diretamente aqui, por isso, desse nome novo, tudo bem? Não fique desesperado, então, além do que a própria NR1, traz com detalhes, aqui na NR32, diz assim, identificação dos agentes biológicos mais prováveis, pela localização geográfica, e características do serviço de saúde, o que quer dizer? Que no PGR, é necessário, que conste ali, o PGR é escrito, é o gerenciamento de riscos ocupacionais, mesmo que vai constituir o PGR, além do que está no NR1, que trata da segurança, saúde do trabalhador, gerenciamento dos riscos ocupacionais, etc., ali tem que ter, de fato, quais são os agentes biológicos mais prováveis daquele ambiente de trabalho, tá? Eu preciso identificar qual é a localização geográfica que eu estou abordando dentro do PGR, qual é a característica do serviço de saúde, e com relação a essa previsão, a essa identificação dos agentes biológicos, precisa conter, é isso que está dizendo aqui, precisa conter, quais são as fontes de exposição e os reservatórios, as vias de transmissão e de entrada, como esse agente biológico, a identificação que eu fiz no ambiente de trabalho, como que ele se transmite esse em específico, qual o seu grau de patogenicidade, virulência, se tem ou não persistência no ambiente, ou não, é local, é numa superfície, tá? Se existe já estudos epidemiológicos, ou dados estatísticos, que trazem mais informação, percebeu que ele não está entrando num agente etiológico, de fato, ele está dizendo que no ambiente de trabalho, dentro desse documento obrigatório, segundo várias regras da NR1, é que é o PGR ali, tem que considerar com relação aos riscos biológicos, todos esses fatores, quais são, como se transmite, que nem aqui a gente estuda, né, televisão, onde vivem, o que comem, é mais ou menos isso, né, como que vai, que a equipe vai ser protegida disso, então precisa estar lá por escrito, tá? Existem já estudos falando sobre ele? Não. Quais são as medidas mais eficazes de profilaxia? Esse conhecimento do risco de fato aprofundado, ele tem que estar descrito para que também haja acesso do trabalhador a esse documento, tá? Haja ciência, não é algo culto, é algo para ser divulgado de fato, esclarecido de fato, e por isso que esses locais sempre tem, a equipe que vai elaborar esse documento, ela é composta de um médico, de um enfermeiro, geralmente depende do tamanho, né, da composição da empresa do tamanho, precisa ou não de mais ou menos profissionais com relação a isso, mas os profissionais especializados em segurança do trabalhador de fato, vão fazer esse estudo para se revelar em forma de documento, esses detalhes referentes aos riscos biológicos, grava essas palavras, essas palavras-chave, tá? Fonte de exposição, vias de transmissão, transmissibilidade, para você entender que é esse detalhamento dos riscos na qual os trabalhadores estarão ali, tá? Note que aqui em cima, o item 1 é a identificação, vou despoluir aqui para você, é a identificação dos agentes mais prováveis e todas as suas características, e no item 2 que também deve estar no PGR, é avaliação do local de trabalho e do trabalhador, então, são três fontes, né, é o próprio agente etiológico, é o local de trabalho que vai ser visto e documentado dentro do PGR, e o trabalhador de fato, tá? Esse tripé aqui vai ser abordado com atenção, então, com relação à avaliação do local e do trabalhador, vai considerar qual a descrição do próprio local de trabalho, quais são os procedimentos que ali ocorrem, qual é a possibilidade ou não de exposição, se é mais frequente, se é mais rara, tá? Descrever as atividades e as funções, porque não é que o mesmo ambiente está sendo compartilhado por todos os trabalhadores, que todos exercem a mesma função, e portanto, vão estar expostos a riscos, a níveis de riscos diferentes, tá? E as medidas preventivas a tais atividades, a tais funções, a tais ambientes de trabalho, então, grava que o PGR, ele deve abordar fatores com relação aos agentes etiológicos, ao local de trabalho, com todo esse detalhamento, e ao trabalhador, tudo bem? Respira, próximo. O PGR, ele deve ser reavaliado, olha que interessante, quando a gente vai na NR1, se não me engano, ela traz até uma data específica, acho que são dois anos a necessidade obrigatória de reavaliação, mas esse número cabalístico está lá, escrito lá, se a tua cobrança de prova não envolver a NR1, você não necessariamente vai ser cobrado desse prazo em si, vai ser cobrado no texto sobre esse assunto, aqui, na NR32, que não traz assim de forma específica, olha como ele traz, o PGR, ele deve ser revisto, esse documento, esse estudo, né? Ele deve ser revisto, sempre que se produz uma mudança, nas condições de trabalho, então aqui, a gente tem a atualização, a atualização do PGR, a gente tem a atualização ordinária, ordinária, tá? Seria ali a cada dois anos. Agora, além disso, se nesse intervalo, né, de dois anos, houver a necessidade de revisão, ela está sendo descrita aqui como que seria, toda vez que a mudança nas condições de trabalho, que vai alterar o quanto o trabalhador, o quanto o ambiente está menos ou mais exposto, aos agentes biológicos, ele deve, então, passar por uma revisão com a equipe que o compõe, tá? Outro momento que ele vai ser reavaliado, quando a análise dos acidentes e incidentes o determinar, é melhor a gente trazer mais clareza, né, para essas palavras, para você não ficar perdido, ou a banca, de repente, fazer alguma confusão. quando eu falo acidente, é quando pode resultar em dano, presta atenção, definição mesmo, tá? Pode resultar em dano ao trabalhador, à propriedade e, ou, né, ao meio ambiente, tá? Ambiente. Então, não importa, aconteceu, pode resultar em dano ao trabalhador, à propriedade e ao meio ambiente. Quando eu falo incidente, ele é sem dano, sem dano, tá? Ao, mesmo, mesma equipe, ao trabalhador, à propriedade, ao meio ambiente. Grava isso. Incidente é sem dano, nessa análise desse assunto, tá? Acidente é quando, de fato, pode resultar em, então, são alterações, alterações nos fatores de risco biológico, que, de fato, pode causar dano ou não, mas expõe a risco, o ambiente, expõe a risco diferente do que estava o trabalhador, expõe a risco a instituição em si, o serviço, ou ainda, como ele coloca, a propriedade, tá? Então, como o PGR, ele traz esse estudo, sempre a esses três, essas três vertentes, teve uma mudança qualquer, causando risco direto ou não, ele deve ser reavaliado, é isso, ele não está entrando em detalhes qual dano, ele quer saber assim, opa, o documento merece um novo olhar de quem o fez, da equipe responsável, para realmente identificar, se precisa de um novo cuidado protetivo, se precisa de uma nova medida de tratamento, um novo POP, de uma ocorrência de um acidente, enfim, com risco, uma alta chance de risco ou não, ou seja, com risco de acidente ou incidente, o PGR deve ser revisto, lembrando que é o antigo PPRA, que ganhou novo nome, nova cara, novas regras, tudo regulamentado pela NR1, que você não precisa detalhar lá agora, se essa não for alvo do seu edital, tá bom? Como eu disse, não é algo em segredo, o que está escrito no PGR, ele tem que ficar disponível aos trabalhadores, tá? Feito pela equipe especializada, porém, disponível aos trabalhadores, tá? A gente tem outra relação aqui com outra NR, e aí uma NR vai conversando com a outra o tempo inteiro, dentro do assunto saúde do trabalhador, é o PCMSO, Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, e aqui a gente tem um assunto descrito na NR7, que claro, a NR7 está no seu edital, deve estudar lá com carinho, a NR7 não está no seu edital, a gente fica com o que a NR32 traz sobre isso, tá? Então, diz assim, o PCMSO, ele deve contemplar o quê? Primeiro, a gente tem que entender que o PCMSO, ele traz o quê? Vigilância da Saúde Ocupacional, vou até escrever aqui, Vigilância da Saúde Ocupacional, e detalhe, tá? Só para complementar, essa Vigilância da Saúde Ocupacional pode ser passiva ou pode ser ativa, uma Vigilância Passiva da Saúde Ocupacional é a informação sobre a demanda espontânea que os trabalhadores vão procurando o serviço médico, vão trazendo, vão percebendo, poxa, muitas queixas de saúde mental, muitas queixas de dores lombares, são dados que vão chegando passivamente, não é o serviço que está investigando, os ambulatórios, em geral, eles atendem a parte ocupacional tradicional, perícia, admissional, demissional, ocupacional, geral, aquelas consultas em geral, periódico, esse nome tinha me fugido, periódico, mas também atendem demandas aleatórias que se chegam ali, né? E essa seria uma Vigilância Passiva, ele vai coletando, o serviço vai coletando, através dos atendimentos, qual é a demanda geral, o que está acontecendo com aquele setor, ou com aquela instituição inteira, já que a Unidade de Saúde pode ser que atenda ali só um setor, ou mais provavelmente, a unidade inteira. Então, essa seria uma Vigilância Passiva, a função do assunto de estudo, do objeto de estudo do PCMSO, tá? Agora, a Vigilância Ativa, de fato, aí já seria os exames dirigidos mesmo, né? Então, durante uma consulta, vamos por periódica, foi o pedido exame de, então, sinais, sintomas, agravos referentes aos riscos ocupacionais, que são investigadas, tá? Tudo bem? Então, vamos lá, PCMSO deve contemplar, aqui em cima a letra A, então, reconhecimento e avaliação dos riscos para montar o programa de PCMSO, só que preciso conhecer os riscos na qual esses trabalhadores estão submetidos, não só biológicos, claro, aqui está destacado risco biológico, porque é o assunto de fato, tá? O que mais? Quais são os riscos? Aonde estão esses riscos, tá? Relação contendo a identificação nominal dos trabalhadores, função, local em que desempenham suas atividades e o risco, então, eu quero saber quem é que está em qual setor, fazendo o quê, qual é a função, qual é o risco, tudo detalhado. Não é assim, são oito trabalhadores no setor A, B, C, submetidos à atividade tal, 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 e, portanto, estão sob o risco A, B, C. Não, não é, é o nome, tá? É o João, a Maria, o Pedro, é o nome, qual é o nome, função, essa coisa bem de perto, tá? O que exercem, quais são os riscos na qual eles estão mais vulneráveis. No caso aqui, o foco é biológico, por isso que está ali citado como biológico. Vale para físico, vale para químico, vale para ergonômico, por exemplo, ergonômico seria o alvo lá da NR17, também estão cobrados, tá? Vigilância médica dos trabalhadores potencialmente expostos, então, todo esse acompanhamento médico necessário e programa de vacinação, isso aqui, o programa de vacinação vai ter um trechinho aqui nessa aula específico para a gente tratar sobre isso, tudo bem? Então, o PSMSO, o que diz aqui? O PSMSO é um outro documento, é um outro programa, mas também é expresso num documento junto com as ações que reconhece todos esses detalhes, quais são os riscos, onde estão, quais são os trabalhadores que estão ali expostos a isso, vigilância, programa de vacinação, todo esse controle, tá? Bom, com relação à possibilidade de exposição acidental, ou seja, que oferece risco de fato dano ao trabalhador, tem que constar também nesse programa de controle médico de saúde ocupacional, além do que está previsto na NR7, aqui não está repetindo o que está na NR7, tá? Aqui está trazendo um extra, um plus, tem que estar, os procedimentos a serem adotados para o diagnóstico, acompanhamento e prevenção da soroconversão das doenças, medidas de descontaminação do local de trabalho, tratamento médico de emergência, identificação de responsáveis pela aplicação de medidas pertinentes. Aqui, vou te dar um exemplo clássico, por exemplo, a perfuração, né, de um profissional, por exemplo, da enfermagem, que está ali preparando um medicamento e vai administrar o paciente, depois que administrou com a mesma agulha que ele perfurou o paciente, realizou a administração parental, ele vai lá e se fura. Então, essa contaminação, eu preciso ter um fluxo, por exemplo, já descrito, vai estar dentro do programa também. Então, não só saber que eu, enquanto trabalhador, vou estar exposta a esse tipo de risco biológico por causa da administração de medicamentos, por exemplo, ou qualquer outro procedimento que utiliza material perfuro cortante, mais o paciente, mais o risco biológico associado, né. Mas, e se acontecer? Qual que é a medida? Faz o quê? Qual o fluxo? Tanto administrativo quanto o fluxo assistencial. Vai passar na consulta médica, vai abrir um CART, vai ser encaminhado para o local para fazer os testes? Como vai ser esse controle? Aqui não está detalhado o controle. Aqui não vai ser discutido PEP, etc. Não, aqui está sendo discutido é que precisa constar toda essa atenção, esse cuidado, esse detalhamento como forma de segurança e proteção à saúde desses trabalhadores nesse programa, nos documentos que tem a ver com a saúde ocupacional. Tudo bem? Está descrito aqui declarado na NR32. Bom, o que mais? Relação de estabelecimentos de saúde que prestem assistentes. Então, por exemplo, se aconteceu, infelizmente, esse acidente, eu vou me locomover para onde? Vou fazer esses testes, por exemplo, de soroconversão, aonde? Eu preciso ter isso declarado, não vou descobrir na hora, né? Forma de remoção de atendimento dos trabalhadores. Olha, são detalhes, mas que faz parte do fluxo. Aconteceu um acidente aqui, eu vou lá para uma outra unidade, para um centro de referência de testagem a pé, o serviço me leva, é de ambulância, como que é isso? Qual o custo disso? Para quem que vai ser o custo? Para o trabalhador? Entendeu? Isso tem que estar descrito e claro que o serviço tem que assumir, né? Esse trajeto, essa orientação, esse fluxo, mas isso tem que estar descrito. Esse é o limite da NR32. Relação dos estabelecimentos de assistência à saúde, depositários de imunoglobulina, vacinas, medicamentos necessários, ou seja, tudo que foge aqui do que há dentro da unidade de saúde e precisa dessa assistência à parte, né? Para se levar ao indivíduo que passou, por exemplo, uma situação de um acidente de trabalho, isso tem que estar declarado, tá? Fluxo diverso para vários tipos de incidentes e acidentes e também essa relação do que seria algo de complexidade diferente do que o próprio serviço possa te oferecer. Ah, cortou, não é nada de risco biológico, vou dar um outro exemplo, tá? Cortou, o serviço tem a condição de registrar um acidente de trabalho e realizar um curativo, ok? Agora, se um indivíduo tiver que fazer uma avaliação para saber a soroconversão e fazer toda a testagem, por exemplo, sorológica, ali no local não vai ter, então eu preciso saber aonde faz, quais são esses locais, os endereços, como leva, então isso tem que estar no documento, é só isso que está dizendo aqui, tá? Precisa decorar, entenda esse raciocínio que vai te ajudar a responder as questões, beleza? Bom, o PSMSO também é aberto aos trabalhadores, a inspeção do trabalho também vai estar disponível para a inspeção do trabalho numa fiscalização, por exemplo, tá? E em toda ocorrência que envolve acidente biológico, sendo o indivíduo afastado do trabalho por causa do grau da complexidade ou não, foi algo mais simples, fato é que havendo acidente com risco biológico tem que abrir a CATE, tem que abrir a comunicação de acidente de trabalho, às vezes algum serviço tem algum nome específico para isso, mas a ideia é a mesma, tem que abrir essa comunicação, certo? Então faz esse exercício aqui comigo para a gente passar para o próximo bloco de fato desse assunto que vai ser até mais leve, vai ser mais de conhecimento seu, eu tenho certeza, ó, durante as atividades laborais, o trabalhador pode se expor aos agentes biológicos que afetam a sua saúde, tá? Um desses agentes classificados na NR32 de classe de risco 3E, observa aqui novamente comigo, vamos voltar quantas vezes forem necessárias, tá? Deixa eu voltar aqui com você, peraí, se ficar demorado aqui, a gente faz direto lá, mas eu quero que você consulte a tabela várias vezes, lá eu tinha hepatite, não tinha? E acho que tinha dengue, vamos conferir, e a gente está aqui no 2, volta para cá, opa, volta para cá, eu tinha dengue e eu tinha hepatite, é o C? É o D? Não, então é isso que você vai ficar memorizando, tá? Você vai identificar o que não é para achar o que é e você vai voltar nessa tabela, como eu voltei aqui várias vezes, isso vai te ajudar grandemente a você fixar, agora vamos para o próximo, eu tenho aqui, salmonela, áscaris e febre amarela, volta para cá, opa, nem tanto, né? Salmonela, está aqui, não coloquei, mas está aqui, áscaris, lombricoides, está aqui também, e febre amarela, então nesse vai e volta, a febre amarela é 3, quando você volta, quando você tem esse trabalho e essa classificação de 2 para 3, como eu te disse, é a que mais cai, isso te ajuda a memorizar, ah, mas não é mais fácil eu fazer assim, buscando a minha memória? sim, mas você já conseguiu decorar? Geralmente não, a gente dá aquela lida, continua a matéria, mas esse vai e volta te obriga a fixar, por exemplo, a gente acabou de ver, dengue e hepatite, você voltou, você leu de novo, agora você percebeu a importância através de um exercício que pode ser a sua prova, então você nunca mais, provavelmente, vai esquecer que faz parte do 2, porque você voltou na tabela, você viu que ela está do lado esquerdo, sabe usar todos esses recursos mentais e visuais? Isso vai te ajudar, a mesma coisa, as doenças de notificação compulsória, a gente olha aquela tabelona, entende, a gente está escutando a aula, a gente está entendendo, mas aquilo foge, aí você vai para o exercício, volte na tabela, volte, consulte, grife, você vai percebendo quais são os que mais caem, você vai gravando com mais acurácia, a tuberculose semanal, a rancenese está aqui, entendeu? Essa diferença é o seu treino, não é a sua lida com pressa, ou a sua lida, ainda que você se atentou ali o máximo que pôde, mas não usou aquilo ainda, no uso, aquilo se torna mais memorável, faz mais sentido para você, tudo bem? Saiba que é a classificação 2 e 3 é que costuma te pegar na prova, pode cair a 1, pode, pode cair a 4, pode, mas é a 2 e 3 que estão a maioria dos itens ali dentro do anexo e também o que causa um pouco mais de confusão, beleza? Então a gente vai para o próximo bloco para continuar os agentes biológicos, bora lá! Ainda nos riscos biológicos, parte 2, para ficar não tão longo para você, começa uma parte que a gente tem um pouco mais de conhecimento já natural, algumas proibições do indivíduo trabalhador com relação a alguns cuidados preventivos a acidentes e doenças, algumas atribuições do empregador, isso é o que a gente mais escuta sobre agente biológico, eu deixei aqui para esse bloco, então tenho certeza que ele vai se tornar mais leve, porque o primeiro ele traz carregado com aquela coisa, ah, precisa constar no documento, ah, está lá fazendo elo com as outras NRs, com os outros documentos ocupacionais e tem gente que tem mais ou menos familiaridade, tá? Então, bora, gruda aqui comigo, tenho certeza que aqui vai ser bem leve para você, presta atenção, ó, medidas de proteção é um sub-item ali dos riscos biológicos da NR32, tá? Então, as medidas de proteção adotadas numa unidade de trabalho, ela tem que vir do documento PGR porque foi feita uma análise para a construção do bendito documento, portanto, ela vai ser aplicada, então, a partir desse estudo prévio, tá? A gente já viu, né, essas palavras aqui, né? Então, em caso de exposição, seja acidental, né, com dano ou não, ou incidental, essas medidas de proteção devem ser adotadas imediatamente, mesmo que não previstas. Então, pera, já causou confusão, né? É assim, tem que estar previsto várias medidas da forma mais completa possível, seu PGR tem que estar descrito ali, tudo que contempla o risco biológico, legal, tá? Então, as medidas gerais vão partir desse conhecimento prévio, ótimo. Agora, se for necessário, na hora, alguma medida que não estava constante no PGR, é para ser tomada a favor da segurança e saúde do trabalhador. e depois, claro, essa medida vai fazer parte novamente da revisão desse documento. Então, assim, o PGR é o mínimo necessário para proteger esse trabalhador e cada vez mais isso vai ser modificado na dinâmica do dia a dia, tudo bem? É isso que está dizendo aqui. A manipulação em ambiente laboratorial, e aqui é uma especificidade, tá? Deve seguir as orientações de um manual específico, diretrizes gerais para o trabalho de contenção em material biológico. Essa publicação dessas diretrizes gerais aí do material biológico é para orientar tanto a estrutura física, tanto a estrutura de RH, materiais, insumos, equipamentos, procedimentos, enfim, tudo referente a práticas em laboratórios, tá? Que manipulam agentes biológicos. Então, aqui não vamos entrar em detalhe nisso porque não precisa, mas é só para dizer que quando o risco acontece em ambiente laboratorial, a NR32, ela orienta a consulta, o acompanhamento dessas diretrizes gerais para o trabalho de contenção com material biológico. Saiba que exista, tá? Depois, todo local, aqui eu tenho certeza que você já escutou, todo local que existe possibilidade de exposição ao agente biológico, deve ter lavatório exclusivo para a higienização das mãos com todo o kit, né? Água, sabão líquido, toalha descartável, etc. É por isso que, por exemplo, para você memorizar, os consultórios têm lavatório próprio, então, vários consultórios médicos para você memorizar, tá? Para ficar aí, né? Tia, assim, há várias profissões que a gente tem esse conhecimento já de senso comum, tá bom? Você vai ter um consultório sem nada, com uma pia lá fora? Não, porque você vai favorecer a higienização das mãos desse profissional, a ação positiva, a cultura de segurança desse profissional. Então, dentro de cada consultório, por exemplo, que é um local de exposição a risco biológico, deve ter ali a pia contendo com todo esse kit. Claro que pode cair na prova coisas bizarras, como, ah, o sabonete ainda é de pedra, a gente sabe que não, né? Não é toalha, assim, papel descartável, é aquela lixeira que você não precisa acionar com a mão, você aciona com o pé ou com outro mecanismo que não seja o toque manual, então, tudo isso está embutido aqui nesse conhecimento, tá? Embaixo, os quartos ou enfermarias destinados ao isolamento de pacientes, de pacientes portadores de doenças infectocontagiosas, e aqui ele não está entrando em detalhes, né? Se é o isolamento por contato, por gotículas, por aerosol, aí não importa, porque não é o assunto daqui, devem conter lavatório em seu interior. Não é comum, a gente vai entrar num quarto, numa enfermaria, por exemplo, ou num quarto privativo, que o paciente já está em isolamento, então não importa o tipo de isolamento, eu vou precisar de EPIs diferentes, isso é fato, mas eu vou lá e já entro paramentado, não é assim? Eu não vou paramentar lá dentro, eu já entro paramentado, e lá na saída do quarto, o que eu faço? Eu também já me disparamento, certo? Eu não vou disparamentar lá fora, eu já me disparamento e faço a higienização das minhas mãos dentro do local mesmo, dentro do quarto, dentro da enfermaria, que seja, grava isso, vai gravando a cena, tá bom? O uso de luvas, aqui é quase um mantra para você memorizar, o uso de luvas não substitui a lavagem das mãos, que deve ocorrer no mínimo antes e depois do uso das mesmas. Gente, quando eu falo mantra, porque é demais, sabe? É uma frase tão óbvia que ainda cai, e cai muito, cai muito, se você faz um filtro no sistema de questões por ano e coloca uma frase semelhante a essa, você percebe que todos os anos caem, tá? Seja a banca mais fodástica, seja a banca mais simplesinha e atrapalhada, é algo que é recorrente, então grava, é óbvio, mais grava, não erre isso, tá? Usar a luva não substitui, não é uma opção a lavagem das mãos, eu lavo a mão ou eu uso a luva? Não, eu lavo a mão e uso a luva quando for necessário e minimamente eu lavo as mãos antes e depois dessa luva, sendo que a higienização das mãos também é um assunto que merece uma aula inteira própria, minimamente os cinco momentos lá de higienização das mãos que é a Anvisa atrás, mas é algo que precisa ser estudado com muito mais detalhes para você resolver questões de higienização das mãos, mas a NR32 ela bate na tecla, tá? Higienização das mãos é uma coisa, luva é outro tipo de proteção e uma coisa não substitui a outra, não erre isso na prova, certo? Vamos lá. Ah, eu te falei aqui em cima, né, que tem que ter, não pode ser toalha de tecido, essas coisas, bom, né? A torneira também, né? Então, tanto aqui em cima, tá? Tanto a lixeira, a lixeira, quanto a torneira, elas não podem ser acionadas com a mão, tá? Não acionadas com as mãos, tudo bem? Só para você memorizar, claro, né? Eu não posso ficar tocando o que eu acabei de limpar, bom, detalhes que já ficam meio intrínseco, né? Para quem está estudando, vamos lá. Essa daqui também é importante, trabalhadores que têm feridas, que têm lesões dos membros inferiores, atenção, não é mãos somente, são membros inferiores, desculpa, membros superiores que estão descritos aqui, tá? Só podem voltar às suas atividades após avaliação médica obrigatória, por escrito, tá? Atenção, é muito comum cair assim, lesões nas mãos, simplesmente nas mãos, tá? Elas precisam de uma avaliação médica para o retorno do trabalho daquele funcionário. E aí cai a chance de interpretações erradas, né? Porque mãos está dentro do segmento membros superiores, mas o examinador, ele pode simplesmente estar trazendo uma pegadinha na ideia de só mãos. E se a lesão for aqui, no antebraço, segundo a NR32, também é uma limitação para se voltar ao trabalho, caso não tenha a liberação pelo próprio médico do local, médico do trabalho, por escrito, tudo bem? Por escrito, tá? Então, documento mesmo para a liberação, avaliação médica. Essa avaliação médica não necessariamente, tá? É do trabalho, mas geralmente quando tem ambulatório é o que já libera ou não o indivíduo, certo? Depois, essas listinhas que a gente acha tudo fácil, graças a Deus, cai bastante, realmente é muito tranquilo. O empregador deve vedar, proibir, não pode de jeito nenhum, utilizar pia de trabalho para fins diversos do previsto. Então, a pia da medicação é a pia de cortar laranja? Não é, né? Fumar pode? Claro que não. Usar adornos, manuseio de lente de contato no posto de trabalho? Também não. Lígia, o que é adorno? Esse brinco desse tamanho é um adorno? Aqui não está escrito, tá? Ponto final. Ah, mas aquela instituição não permite, né, brincos assim pendurados, é só brincos colados, ou não permite nenhum adorno? E aí vai ficar um pouco a critério da instituição, porque na NR32, para fins de prova, que é o nosso objetivo, não tem como declarar isso de forma a mais, né? Ah, mas aqui é só um. Não, não tem esse detalhe. E aliança? Percebe? Aqui o que está escrito? Exatamente do jeito que está, é o que pode cair, o que vai ser contestado. Detalhes serão discutidos na sua instituição, né? Qual que é a frase máxima aqui? É o que está aqui, ó. É proibido, o empregador deve vedar o uso, o ato de fumar e o uso de adornos. Ponto final. É o que está escrito aqui no geralzão, tá? Então, todas as considerações não vão cair para fins de prova no sentido de contestação do seu examinador, tá? Ou vão ser refutadas pelo nosso recurso mediante a NR32, beleza? Consumo de alimentos e bebidas no posto de trabalho. Então, claro, vai para a Copa, ok, mas no posto de trabalho não é permitido. A bolachinha, a fruta, tá? Guarda de alimentos em locais não destinados para esse fim. Então, tem ali uma conservadora de vacinas que está sem nada, está ali só guardada, ligada, vazia. Posso colocar ali um danone? Não, mas está vazia. Mas não pode, tá? Então, nem comer na pia de trabalho, trabalho, então, pra que serve a pia do trabalho? Ou é um local só de higienização das mãos, ou é um local de preparo de medicamentos ou outra finalidade, né? Não é para comer ali, não pode. Não pode guardar alimentos em geladeiras, por exemplo, que é utilizado para fins de trabalho para guardar insulina. Vou guardar ali um alimento? Não pode, tá? E nem se alimentar em local de trabalho. Ah, mas é só a bolacha. Então, a regra geral é não, né? Todas as particularidades ficam entre você e o seu empregador. E o uso de calçados abertos. Todo mundo sabe. Então, de acordo com o que cai lá na sua prova, você seja bem idêntico à NR32, tá? Está escrito que não pode, deve vedar o uso de calçados. Ponto final. Segue. Todos os trabalhadores com possibilidade de exposição a risco biológico devem utilizar vestimenta de trabalho adequada em condições de conforto, tá? Aqui, nesse pedacinho, ele não está detalhando como que seria essa vestimenta, mas, claro, que ele está visando o quê? A segurança e a saúde do trabalhador, que é o foco da NR32. E é muito interessante ele colocar conforto. Então, ele visa também o bem-estar desse indivíduo, já que ele vai passar ali 8 horas, 12 horas, né? Vestindo a determinada roupa. A vestimenta deve ser fornecida sem ônus para o empregado. Não é a vestimenta que você sai da sua casa e se locomove até o trabalho, né? Mas é a vestimenta privativa, de repente, dentro de um centro cirúrgico ou dentro de um centro obstétrico ou é a vestimenta, é um avental, é um jaleco que está por cima da sua roupa habitual. Então, isso que é a mais, isso que é obrigatório, tá? Isso, então, deve ser fornecido pelo empregador sem custo nenhum, né? Se o trabalhador exigir um tipo de calçado de fato específico, aí também, se há essa exigência, não só de ser fechado, mas é um tipo de calçado específico, também deve ser fornecido sem ônus pelo empregador, tá? Os trabalhadores não devem deixar o local de trabalho com os EPIs em geral e vestimentas utilizadas em suas atividades laborais. É o clássico, né? Então, o trabalhador, sai aqui da tela, o trabalhador, ele não deve sair de jaleco para a rua, ele não deve sair de máscara para a rua utilizada ali dentro, ele não deve sair de luva, é o habitual, é o que a gente já conhece, é por isso que a gente acha. A NR32 é aquela lista de coisas que pode e que não pode fazer tão bem, realmente cai bastante aqui. Tem mais coisas mais interessantes, menos interessantes para a gente estudar, mas tudo isso é possibilidade, a gente está no filé, na melhor parte da NR32, então aqui você memoriza do começo ao fim, tá? Não pode sair zanzando por aí com os EPIs e etc. Embaixo, o empregador deve providenciar locais apropriados para o fornecimento de vestimenta limpa e deposição das usadas. Aqui a gente está falando na especificidade de centros obstétricos e etc, né? Centro cirúrgico, onde você coloca a sua roupa privativa e ok. E aí ele detalha exatamente isso aqui, que claro que não é o seu jaleco habitual, pode ser que o serviço tenha esse serviço, mas a obrigatoriedade são para essas especificidades. Então, centro cirúrgico, centro obstétrico, UTI, se é um local de pacientes com doenças infecto-contagiosas, para você não levar a sua roupa privativa para casa, né? e quando houver contato direto da vestimenta com o material orgânico, coisa que na prática a gente sabe que não é bem assim, né? Olha que interessante. Teoricamente, conforme está escrito aqui, se você está com o seu jaleco, recebeu ali, espirrou sangue, espirrou vômito, algo que realmente é um material biológico, é um material orgânico, teoricamente seria o empregador que teria a responsabilidade de fazer essa higienização. Mas a gente sabe que, infelizmente, na prática, né? Não acontece tanto assim. A alternativa é utilizar a vental descartável por cima do que é seu, do que você vai levar para casa, né? E aí, nesse material descartável, você acaba fazendo a sua proteção, tudo bem? Os EPIs, aqui embaixo, descartáveis ou não, por que descartáveis ou não? Ah, por exemplo, né? A máscara de 95, ela usa mais de uma vez, ela não tem um uso único, né? Digamos assim, então, descartáveis ou não, deverão estar em disposição, a disposição em número suficiente nos postos de trabalho, ou seja, não pode haver uma restrição a ponto de ter o risco de faltar o EPI para o indivíduo ficar exposto ao agente biológico, tá? Simples assim. Agora, é o que o empregador deve? Lá atrás é ele, não pode, aqui é o empregador? Deve, o quê? Garantir a conservação e higienização dos materiais e instrumentos de trabalho, providenciar recipientes e meios de transporte para materiais infectantes, fluidos, tecidos orgânicos, pensa numa coisa bem simples, você vai lá fazer o exame laboratorial, né? A técnica de enfermagem, por exemplo, vai levar aqueles vários tubos lá para o local da análise ou para, enfim, conforme a logística da unidade dela, tudo aquele equipamento, se é em carrinho, se é no porta-tubo, seja lá o que for, isso é a instituição que deve fornecer, é lógico isso, mas passa tão batido e aqui, exatamente pela falta de cumprimento do que é lógico é que existe essas normativas, a gente sabe disso, essa regulamentação para ficar padronizada e poder ser cobrado o Brasil inteiro, tudo bem? Então, todos esses meio de campo, né? Onde o contato existe ali com o agente biológico e precisa, por exemplo, se transportar ou se guardar em recipientes, né? Ou, enfim, ter ali à disposição do indivíduo um equipamento conservado é tudo obrigação do empregador, tá? O que mais? Asegurar a capacitação aos trabalhadores, então preparar o indivíduo com conhecimento que vai ser submetido ao risco biológico, tá? Ó, dois momentos aqui, ó, antes do início das atividades, ele acabou de ser contratado, ele vai ser treinado, tá? E depois, de forma continuada, pra quê? Sempre que ocorra uma mudança nas condições da exposição, tem uma mudança de fluxo de rotina, de trabalho, de função, precisa capacitar durante a jornada de trabalho por profissionais de saúde familiarizados. Então, primeiro, essa capacitação obrigatória, ela não é pra ser feita de forma extra ao horário de trabalho. Então, é obrigado que o indivíduo faça um treinamento porque houve alteração, por exemplo, da rotina ou da função ou do risco biológico, além da capacitação inicial, né? Outra capacitação. Então, eu vou ter que ficar aqui à noite pra fazer o treinamento. Não, a NR32 diz que isso aqui é inerente ao trabalho. Então, o empregador, ele deve fornecer, isso deve acontecer dentro do ambiente de trabalho por profissionais que tenham a capacidade pra tal, pra deixar esse trabalhador mais hábil e mais seguro nas suas atividades, certo? Observação. Sobre a mesma capacitação, o que ela deve incluir, tá? Os dados sobre os riscos, bom, se a capacitação é sobre o risco biológico, então, quais são, de fato, esses riscos, tá? Detalhe que tem que estar escrito, né? Até o fluxo de conduta sobre acidentes e etc. Tá? O que mais? Medidas de controle, quais são as normas e procedimentos de higiene, utilização de EPI, EPC, medidas de prevenção de acidente, e se ele aconteceu, faz o quê? Qual é a conduta? Olha, um exemplo clássico aqui, já que a NR32 não foca só no profissional de saúde, é um profissional que tá ligado à saúde, né? Então, por exemplo, o profissional da limpeza que lida com material biológico, com o lixo biológico, por exemplo, ele também tá sendo protegido por essa NR, ele deve ser protegido pela NR32. Então, vamos imaginar que todo dia, né, a própria equipe da limpeza vai, fecha o lixo de infectante ali, o lixo branco, vai encaminhar até a unidade externa, então, todo esse procedimento, ele tem que saber como faz, ele tem que ser treinado, qual o melhor caminho, isso invade todo o assunto quando a gente estuda gerenciamento dos resíduos de saúde lá na RDC 222 de 2018, se eu não me engano, tá? Então, todo esse procedimento, seja pro profissional mais da assistência ou não, mas que tá envolvido com a saúde, tem que tá descrito, tem que tá claro, quais são os riscos, quais são os EPIs que devem ser utilizados, tanto pra sua proteção quanto pra sua cobrança na sequência, então, a vigilância disso deve ser feita também pelo empregador, tá? O que mais? A gente tá, ó, só pra não perder, né, a capacitação a gente deve incluir aqui, a gente tava falando aqui da capacitação e o que o empregador deve, tá? Só pra gente não perder o fio da meada. O que mais? O empregador deve, e aí continuando, fornecer aos trabalhadores instruções não só orais, escritas sobre o risco de linguagem acessível, isso aqui cai também, tá? Já caiu numa questão dizendo que era uma linguagem técnica e rebuscada, linguagem acessível, das rotinas realizadas no local de trabalho, medidas de prevenção e etc. É algo que dificilmente, quando você lê, ainda que você não decore, você marque como errada, tá? Você tá olhando e tá falando, bom, você não tem como não concordar, olha só, você não é razoável, tá? O princípio da razoabilidade mesmo. O trabalhador vai fornecer ao seu funcionário instruções, uma linguagem acessível, seja simples, clara, direta, sobre as medidas de prevenção de acidentes. Você vai marcar que isso tá errado? Muito provavelmente não, né? Então, cuidado que a gente tá nessa leva aí de empregador deve fazer pra você não confundir com as proibições, tudo bem? Essas instruções, lembra que elas têm que ser entregues ao trabalhador, isso aí tem que ser, inclusive, mediante recibo, isso tem que estar à disposição da inspeção do trabalho, caso haja uma fiscalização, tá? Então, tudo isso tá inerente ao item D. Aqui embaixo, E, informar imediatamente aos trabalhadores e seus representantes os acidentes ou incidentes graves que possam provocar disseminação de um agente biológico. Sei lá, quebrou um frasco de algo que era uma coleta importante ali dentro, tem um micro-organismo que pode contaminar o ambiente, então todo mundo que é envolvido ali no setor precisa saber e esse imediatamente pode ser trocado na prova por 24 horas, por 7 dias, por 2 dias, então grava, é imediatamente, aconteceu algo grave e importante que pode influenciar a saúde de outros seres humanos ali que vão habitar o ambiente e essa comunicação ela deve acontecer, tudo bem? Tranquilo? E vai ser, quem vai estar envolvido nessa comunicação? O responsável pelo local de trabalho, quando tiver atenção, a SIPA, ela também pode participar dessa disseminação de informações, tá? E aí vem os assuntos aleatórios, né, dentro da NR32, aí tem um trechinho lá que fala de colchões, colchões, então lembra que a gente vai adotar aqui medidas variadas, né, de prevenção, da relação do contato com o agente biológico, do profissional que é, que faz assistência direta ou não, ou que está ali envolvido nos riscos biológicos, por isso que parece assim, totalmente aleatório, nossa, agora a gente está falando de fluxo, agora a gente fala de colchão, a NR32, ela é assim, ela vai mudando de assunto, ela é bem feminina, né, ela vai mudando completamente na velocidade da luz, então está escrito assim, os colchões e outros almofadados, né, devem ser revestidos de material lavável, impermeável, para permitir a sua desinfecção e limpeza, fácil, né, como é que você vai marcar que isso está errado, poderia ser um colchão que você não pudesse passar um álcool entre um paciente e outro, não poderia, pensa em um outro, um almofadado, vamos pensar em uma poltrona, uma poltrona, que o indivíduo vai receber uma medicação, então ele está ali sentado, ele não precisa estar deitado de fato, ele vai receber uma medicação ali, vai ficar 30 minutos no máximo e vai embora, levantou, se eu não tiver ali uma proteção, e mesmo assim a gente troca a proteção e ainda limpa, mas se for direto, eu preciso no mínimo fazer a anticepsia, para a pele, a desinfecção com álcool, por exemplo, que é o tradicional das instituições, então o material precisa permitir, porque se ele for de tecido, ele vai permitir? Não vai, né, ele vai ficar totalmente contaminado, se eu molhar vai dar fungo e etc, então eu preciso ter um material que permita a higienização, ponto final, é fácil demais, tá, o revestimento, claro, ele tem que estar íntegro, além de fácil limpeza, ele tem que estar íntegro, nada de furo, rasgo, reentrância e etc, tá, pérfuro cortantes, um pedaço sobre pérfuro cortantes, quem, utiliza o objeto que é pérfuro cortante, é o mesmo que vai fazer o descarte, eu não vou fazer uma punção e falar para o meu colega, jogue fora para mim ali, aí eu vou ficar passando agulha na mão dele, tá, a ideia é que ele mesmo faça o descarte, e aqui vem outra frase, mantra muito cobrada em prova, são vedados o reencape e a desconexão manual de agulhas, atenção, isso chove na prova, chove, tá, inclusive para poder ter essa facilidade com o uso, com a manipulação dos pérfuros cortantes, as empresas que vão produzir esse material, elas têm que disponibilizar, inclusive, aos serviços de saúde, né, geralmente é ligado diretamente à empresa, a capacitação mesmo, sobre os dispositivos de segurança, então, vamos supor, tem ali um novo dispositivo intravenoso, que vem com um dispositivo de segurança diferente, há um tampa agulha, o outro encolhe a agulha, o outro você puxa o êmbolo da seringa e quebra milhares, né, então, essa empresa, ela teria a obrigação de treinar, de oferecer esse treinamento para que os indivíduos consigam utilizar e ser, de usufluir, pronto, de usufluir essa medida de segurança com a devida segurança, com a devida habilidade, né, para não desperdiçar o material e também não se contaminar com algo que está ali já pensado, uma maneira preventiva, desse risco com o pérfuro cortante, de fato, então, você usou, você descarta, você não reencapa a agulha de jeito nenhum, nem desconecta manualmente, tá? É vedada a utilização de material médico hospitalar em desacordo com as recomendações de uso e especificações técnicas, então, se o material é para tal finalidade, é para ser usado exatamente para a mesma finalidade na qual ele foi criado e também da forma com que o fabricante orienta, a ideia é não inventar moda, tudo bem? O empregador deve elaborar e implementar o quê? O plano de prevenção de riscos de acidentes com material pérfuro cortante, bom, a gente sabe que material pérfuro cortante é tudo aquilo que utiliza na assistência que tem ponta, que tem gume, né, que vai perfurar, que vai cortar e o dispositivo de segurança geralmente associado a isso é um item, está integrado ali, né, o conjunto físico ali que vai fazer com que ele fique mais seguro, que vai reduzir o risco de acidente, então, tudo isso junto, mais todos os fluxos, mais todas as condutas devem fazer parte de um plano que a gente já citou ele, né, que deve ter no PGR, etc, não exatamente com esse nome, mas a ideia é que tem que ter já uma conduta pré-estabelecida, plano de prevenção de riscos de acidente com material pérfuro cortante, tá, é algo descrito na NR32 para proteger o trabalhador que está mais exposto, e veja que a de prevenção já se engata com também as condutas pós-acidente que é, de fato, risco de acontecer. Aqui ele entra sobre a vacinação dos trabalhadores, então, está escrito assim, a todo trabalhador deve, dos serviços de saúde, está dizendo que o trabalhador ele é o profissional da assistência, está dizendo que é enfermeiro, médico, odonto, não, não está, está dizendo aqui que a todo trabalhador que está atuando nos serviços de saúde deve ser fornecido o que? Gratuitamente, vacina contra tétano, difiteria, hepatite B e o que mais tiver no documento do PCMCO, atenção, sempre que tiver vacina que seja eficaz a outros agentes biológicos, os trabalhadores estão ali expostos, ou podem estar expostos, o empregador ele tem que fornecer gratuitamente, porque de repente a atuação daquele profissional está ligada a outra exposição, a outro agente, então, se ele tem esse risco e há vacinas para tal, o empregador ele tem que fornecer, mas o fato é que essa é o mínimo, tétano, difiteria e hepatite B e se outras já estiverem descritas no PCMCO, vai se somar a essa atride, isso aqui cai demais, porque causa ali uma grande confusão na prova, ele coloca mistura com outras vacinas e aí você tem que lembrar que são só três para lembrar misericórdia, então são essas no mínimo, mais o que está no PCMCO e mais, de repente não estava lá ainda, mas é um risco na qual existe profilaxia mediante imunização que o trabalhador deve oferecer porque aquele indivíduo está em risco de contaminação. E aí, ele deve fazer o empregador, então, controle da eficácia da vacina sempre que for recomendada pelo Ministério da Saúde, então, para saber se eu tenho anticorpos de hepatite B adequadamente, ou seja, se a vacina realmente fez a imunização, eu tenho como fazer essa medição e aí está a recomendação ao empregador para a proteção e conferência dessa imunização, tá? O empregador deve assegurar que os trabalhadores sejam informados das vantagens e efeitos colaterais e riscos dessa vacinação, isso faz parte do procedimento normal, né? Vai ter uma campanha de vacinação de uma vacina que nem tem a ver com o heteroporto da gripe, um exemplo, vai na unidade básica de saúde receber, ali é normal, olha, pode dar esse tipo de reação, é uma orientação breve, porém esclarecedora, né? Para que o indivíduo vá tomar com segurança, ele saiba o que ele está fazendo, não é uma obrigação no sentido de imposição, é trazer para ele instrumentos para o indivíduo para que ele reconheça a necessidade de ser vacinado, a importância de ser vacinado e fique ciente, isso é humano, né? Fique ciente dos riscos na qual ele está se submetendo porque tudo vai ter o seu risco, mas o benefício extrapola esses riscos e pequenos efeitos colaterais comuns. Detalhe, assim como dos riscos que estarão expostos por falta ou recusa de vacinação, então o indivíduo ele pode recusar, ele pode recusar, mas isso vai estar nesse caso da recusa registrado adequadamente. É necessário um documento comprobatório para essa recusa para a proteção legal da instituição de fato, tudo bem? E aí, vacinação tem que ser comprovada e apresentada no trabalho, tudo bem? A vacinação tem que ser registrada, além de entregue, simplesmente? Sim, aonde vai ser registrada? Claro que no prontuário, né? O prontuário do trabalhador vai receber esses dados aqui, inclusive esse prontuário ele está descrito na NR7 enquanto obrigação também, lembrando que a vacinação ela sempre tem que seguir as recomendações vigentes do Ministério da Saúde. Olha essa questão aqui, a NR32 estabelece as diretrizes básicas e ele conta aqui toda uma parafernalha de introdução porque aqui a gente vai pular na prova tu não me pule uma letra, mas aqui não tem nada de útil que ir para cima, ele só te apresenta a NR32. Sabe o que isso significa? Quando o enunciado ele é bem abertão, que pode cair tudo, qualquer coisa dentro da NR32, o que não é muito legal, porque se o enunciado fosse sobre a vacina, você sabe, opa, eu estou no trecho da vacina, agora o enunciado foi assim, adeus dará, então agora, por causa disso, eu posso cobrar nas alternativas toda e qualquer questão sobre a NR32. Então diz assim, letra A, estou procurando a certa, as vestimentas utilizadas no centro cirúrgico obstétrico no serviço de tratamento intensivo e unidades com doenças infectocontagiosas, aquelas especiais, lembra? Devem ser higienizadas pelo empregado, a gente sabe que era o empregador, responsabilidade do empregador, por isso errada. Os quartos ou enfermarias que tem isolamento de pacientes com doenças infectocontagiosas, tem que ter lavatório em seu interior, lá dentro, tá certo? Aqui sim, aqui faz sentido, tá literal, cópia literal da NR32. C, em toda ocorrência de acidente envolvendo risco biológico com ou sem afastamento do trabalhador, será emitida uma advertência? Não, né gente? Uma CATE, uma comunicação de acidente de trabalho, não é uma punição, é uma CATE, aí vai ter um estudo, claro que o indivíduo se for uma coisa que ele poderia ter evitado de forma mais óbvia, ele vai receber uma orientação, independentemente, a ideia é a orientação e proteção do trabalhador, tá? E não uma punição. D, a gente já encontrou a B, mas vamos corrigir todas elas. Todo local onde exista possibilidade de exposição a agente biológico, tem que ter dispenser em álcool em gel. Isso está em algum lugar da NR32? Não está. Ai, mas está tão bonitinho, né? Está tão bem escrito, agora volta aqui, denunciado. com base na NR32, ela está escrita em algum canto? Não está, então não inventa. Olha a importância da gente conhecer de fato a letra do que está escrito ali e não simplesmente fazer algo interpretativo. Com base na NR32, não está escrito isso lá, então não inventa, ela está errada. Não é que não faça sentido, não é que não poderia ser, mas ela não está na NR32 e a base é a pergunta na qual você vai se guiar pelo enunciado, tá? O uso de adornos pelos profissionais de enfermagem são autorizados desde que sejam pequenos, é isso que eu estou dizendo. Ah, mas aonde eu trabalho? Dane-se aonde você trabalha, não interessa para o examinador, tudo bem? O que importa é literalmente o que está escrito na NR32. Nossa, patada de Ariana agora, né? O que está lá? Está escrito que se pequenininho pode? Não, mas é só um pírse aqui. Não, mas é aqui, sei lá onde é. Não, está escrito lá que o empregador deve proibir o uso do adornos e a gente segue a letra da lei para você acertar e para você passar nessa prova, tudo bem? É assim que a gente vai tratar a sua questão. Mesma coisa para a SUS, Quantas coisas caem e a gente fica querendo interpretar com a realidade? Esquece a realidade, tá? NR32, verso em seu primeiro parágrafo, fala novamente das diretrizes básicas, etc, e aqui, assinale a alternativa que não representará um risco biológico a esses trabalhadores, o que não é um risco biológico. Microorganismos são riscos biológicos? São. Cultura é, prion é, vírus é, bactéria é, agora limalhas não é, tá? Então, agente biológico é aquele geneticamente modificado ou não, cultura, parasita, toxina, prio e etc. Limalha não é risco biológico, então reconhecer o risco biológico foi o alvo dessa questão. Letra C está incorreta. E para a gente finalizar esse bloco aqui, de acordo com o que está na NR32, que fala da segurança da saúde do trabalhador, ó, o trabalhador tem que oferecer sem custo, e é sem custo, né, no programa de imunização ativa, no mínimo o quê? No mínimo o quê? Covid-19 estava lá na lista? Não estava, né? Covid-19 novamente aqui, Covid-19 novamente aqui, Covid-19 novamente aqui. Pronto, já chegamos na E. Tétano, difiteria e hepatite B. E o que mais tiver na NR, desculpa, no PCMSO. Tudo bem? Tranquilo? Ah, mas todo ano tem a vacina da gripe. Sim, você tem lá, você vai na sua unidade de saúde, você toma, mas a obrigatoriedade do serviço de saúde sob a ótica da NR32, que é o que te interessa de fato agora, limita a esses três. Quais são? Tétano, difiteria e hepatite B. E o que mais tiver no PCMSO. E se lá no PCMSO tiver vacina da Covid-19? Pronto, mas a gente tem um PCMSO aqui, isso é cada empresa, então não há acesso, você não vai se preocupar com isso para a prova, você vai focar o que está na NR32. Tudo certo? Beleza? Próximo bloco, então, vamos lá. Agora a gente entra nos riscos químicos, provavelmente algo menos palpável para muitas pessoas, e é normal, a gente não atua em todos os setores na nossa vida profissional, então a gente acaba se direcionando para um lado e menos para o outro, e aí o contato com a disciplina se torna um pouco mais teórico do que a visualização prática, normal. Isso não te impede de acertar questões, você precisa de fato conhecer a letra da NR32 e notar as possibilidades de trocadilhos que a banca pode fazer e que são comuns de fazer, e eu vou te destacando aqui cada pedacinho da letra da lei com que é relevante para a gente ir memorizando, né? Olha, eu te falo por mim, eu também, eu nunca trabalhei, por exemplo, com oncologia, então quando eu falo de antineoplásicos, no detalhe da preparação, eu nunca estive ali fazendo, no entanto, eu acertaria as questões e por quê? Porque eu já li uma vez, já montei o slide, já falei, já trouxe, fiz questões, então essa prática teórica é o suficiente para você na prova, você não vai ter um profissional e não vai ser um profissional que atua na ONCO, na UTI, na saúde da criança, focado no idoso, em vacinação, em CME, em auditoria, não dá, a sua prova cai tudo, então parte, você vai ser favorecido, favorecida pelo seu conhecimento, ajuda, né? A visualização ajuda e parte, você vai simplesmente aprender, como eu aprendeu na faculdade, tá? Ou aprendendo o curso técnico, não importa, e vai aplicar uma boa prova da mesma forma, então atenção, sem desânimo, vamos começar no que está escrito aqui com relação ao risco químico, tá? São informações totalmente aleatórias que vão se somando e eu trouxe aqui da forma mais organizada que eu pude, tá? Orientações gerais com relação ao risco químico, ele começa falando de rótulo, rótulo, que a ideia é a ordem, ó, manter a rotulagem original do fabricante, atenção, por quê? É muito comum, e aliás, já vi isso claramente, né? O indivíduo que estava ali com uma rotulagem, com um frasco muito grande de água sanitária, né? E ela é transparente, ok? E aquilo estava dificultando carregar para todos os setores, então, colocou-se, né? Tirou-se ali da embalagem original, colocou-se numa embalagem tipo PET transparente, né? Claro que não levou o rótulo, inclusive, enfim, ficou uma coisa meio perdida na cabeça do profissional, aquilo era, ele sabia daquilo, pois esqueceu e tomou uma bela golada de água sanitária. Olha o problema, então, olha só a importância da embalagem original, não é da etiqueta, não é daquela coisa improvisada, então, a regra literal da NR32 é manter a rotulagem do fabricante na embalagem original, ponto final, tá? Depois, todo recipiente contendo produto químico manipulado ou fracionado, ele já tem essa característica, ele tem que ser identificado de forma legível contendo o quê? Então, se for utilizar a fração daquele produto em geral, não pode simplesmente ficar uma coisa assim, uma incógnita do que tem ali dentro, né? Ah, fulano já sabe, não, não existe isso, isso é inseguro. Então, ali na etiqueta, na identificação, tem que ter o nome do produto, qual é a composição química, em que concentração, quando que é invasor, ou seja, quando que colocou ali dentro, né? Vale até quando e quem foi o indivíduo que fez essa manipulação. Todos esses dados são obrigatórios, não é ou, ou, ou é e, 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 tá? Então, é nome, composição, concentração, cuidado com a prova, tá? Que esse ou ou, data de invasiva e validade em nome do responsável. Atenção, tá? É proibido, totalmente proibido, tá? O procedimento de reutilização das embalagens de produtos químicos, das embalagens de produtos químicos. É proibido, tá bom? Então, ah, mas sobrou aqui embalagem boa, forte, você nem sabe, embalagem ótima, eu dou uma lavada e coloco uma outra coisa, seja pessoal ou até mesmo de trabalho. Não, não é seguro, não é proibido, não importa a qualidade da embalagem, vai lá e recicla, recicla se for necessário, não é pra aproveitar essa embalagem, ponto final, tá bom? E aí, novamente, ele faz associação com a NR1, com o PGR, que a gente já viu lá nos riscos biológicos, tá? Então, nesse PGR, que lá não fala dos riscos, o risco químico, é um dos riscos, tá? Então, lá tem que contar, constar, aliás, o inventário, o que é inventário? Vou fazer inventário dessa sala que eu estou, ah, tem uma mesa, tem um computador, tem o tombo, tem um outro apoiador ali, tem um gravador, é isso, inventário são todos os itens, tudo bem? Registrados, eu já tenho conhecimento que nessa sala tal tem isso aqui, naquela sala ali tem todos esses equipamentos, então, isso é um inventário, né? É um álbum, é um portfólio, sei lá, tá bom? Então, deve constar no PGR sobre o risco químico, o inventário de todos os produtos químicos, inclusive os intermediários e resíduos, contendo o que? Tem que estar catalogado, quais as características e formas de utilização do produto? Quais os riscos que os trabalhadores estão sendo submetidos, tanto riscos a ele, quanto riscos ao meio ambiente? Quais as medidas de proteção? Quais as condições de estocagem? Quais os procedimentos em situação de emergência? Isso não é parecido com a ideia do que a gente tinha no risco biológico? É claro que lá não tinha a ver os procedimentos de estocagem, não tem os mesmos itens, mas é a ideia, o PGR tem que constar quais são os riscos e todas as características que ficam em torno desse risco de relevância à saúde do trabalhador. Como aqui é risco químico, é por isso que tem todos esses detalhes, como que se estoca, quais são os EPIs por causa dos riscos químicos, como que o meio ambiente pode ou não ser afetado, já que o risco químico vai para esgoto depois ou não, como que isso vai ser tratado. E se aconteceu um acidente aqui, uma situação de emergência por causa do risco químico, ele pode ser inflamável ou não, ou ele pode simplesmente afetar a pele de um indivíduo no contato que não utilizou adequadamente o EPI, muitas coisas podem acontecer e o PGR é responsável por essa catá... não, fala isso, catá... não sei falar, por essa armazenamento, fugiu a palavra, até o final eu vou ter que falar essa palavra, né? Quando você faz o catálogo, não soube virar verbo, o catálogo de todos esses itens, né? Porque aí não existe nenhuma novidade. Quando a pessoa entra para trabalhar num local desse, então entrou ali um funcionário novo que vai entrar em contato com esses produtos químicos para realizar o seu trabalho. Não vai ter novidade, não vai chegar um produto novo do além, então vai ter ali já descrito o procedimento que se utiliza, qual é a medida de proteção para aquele produto químico, né? Onde se descarta aquele produto químico, não pode ter um produto surpresa, onde o trabalhador vai ser exposto a uma coisa nova, isso eu estou dizendo na teoria novamente, até CME mesmo, né? Vai entrar em contato com alguns agentes químicos que vão fazer a desinfecção. Quais são esses produtos? Tem que ser de ciência, de treinamento pronto, tem que ser seguro, tem que estar tudo em catálogo, tem que estar inventariado, tudo bem? E aí vem o PCMSO também fazendo a associação aqui, tá? O empregador deve, presta atenção, capacitar inicialmente e de forma continuada, igual a gente viu no risco químico, então capacita quando o indivíduo entra e mantém a continuidade dessa capacitação sempre que necessário, tá? Ao longo do tempo por reciclagem ou por mudança, tá? E aí tem que ter o que esse treinamento? Tem que ter a utilização, vai envolver esse treinamento, a condição da utilização segura, contendo o que? As fichas descritivas do produto, o produto tem ficha, né? O procedimento de segurança relativo à sua utilização, veja que aqui eu tô falando de acidente em si, tô dizendo de uso seguro, procedimento em caso de incidente ou acidente ou situação de emergência, aí sim, aí já aconteceu alguma coisa, porque até então eu tava aqui num uso seguro e adequado, mas como isso pode furar, essa barreira pode furar, qual seria a próxima etapa? Aconteceu um incidente, um acidente ou uma situação de emergência, quais seriam os procedimentos? O local, o local que se manipula risco químico, etc., deve dispor de quê, tá? Atenção que a gente tem aqui outras NRs fazendo parte aqui do espaço nosso, a NR9, 15, calma que eu já te falo do que que trata, tá? Primeira coisa, o local de manipulação, ela deve ter uma sinalização gráfica de fácil visualização do ambiente, norma da NR32, e aí tá escrito assim, respeitando o disposto da NR26, é exatamente disso, a NR26 trata da sinalização de segurança, ou seja, não está trocando, substituindo o que tá na NR26, já existe uma NR falando da sinalização de segurança, tá sendo rememorada aqui na 32, somente. Depois, os equipamentos que garantam a concentração dos produtos químicos no ar, veja, o produto químico não tá só no pote, né gente? Ele tá no ar também, que garantam a concentração dos produtos químicos no ar, abaixo do limite de tolerância, estabelecido na NR9 e NR15, e observando-se os níveis de atenção da NR9. Então, o local, ele tem que ter um equipamento que faça essa garantia, que perceba essa saturação. E o que é NR9, NR15? NR9 é a avaliação e controle da exposição mesmo, ocupacional a vários tipos de agente. Então, exposição, ocupacional, a vários tipos de agentes, agentes físicos, agentes químicos, e agentes biológicos, tá? E a NR15, ela traz aquelas tabelonas, porque ela fala das atividades e operações insalubres. Ora, cai no seu edital expresso, ora não, NR32 ela só cita, não traz nenhum detalhamento, só dizendo que existe os limites de tolerância, e esses limites de tolerância estão expressos nessas duas NRs, isso é bom você memorizar, tá? Letra C, o local, voltando lá para o enunciado, deve dispor de, no mínimo de equipamentos que garantam a exaustão desses produtos químicos, para não saturar no ambiente, tá? E aí tem uma recomendação aqui, ó, não devendo ser utilizado equipamento tipo coifa, atenção, ele não explica, ele não faz correlação com nenhuma outra NR nesse trecho, mas você vai memorizar como higienização das mãos e troca, e uso de luvas não competem entre si, a mesma coisa, você vai gravar como uma frase para a sua prova, então a exaustão ela é requerida e necessária, essa exaustão não é por meio de coifas, é isso que você vai memorizar para a sua prova, o que mais? Chuveiro e lava-olhos, então ele deve providenciar o empregador, lembra, o local tem que ter, chuveiro e lava-olhos, os quais deverão ser acionados e higienizados semanalmente, então duas coisas, primeiro que isso daqui é a mesma coisa que ele dizer que é um equipamento de proteção coletiva, é um EPC, e o segundo item aqui é a frequência da higienização recomendada pela NR32, então o local deve ter equipamentos de proteção coletiva tais como chuveiros e lava-olhos e eles devem ser higienizados uma vez por semana, no mínimo, EPIs adequados aos riscos, então EPIs e EPC são lembrados aqui no risco químico, sistema adequado de descarte, aí variando de acordo com a substância química utilizada, outras recomendações aleatórias, tudo relacionadas a risco químico, a manipulação ou fracionamento deve ser feito por trabalhador qualificado, então veja que não é proibido o fracionamento do líquido, por exemplo, químico, da substância, pronto, química, não é proibido, mas tem condições a se fazer, tem a questão da embalagem, tem a questão da etiqueta adequada com todos aqueles itens que a gente já viu e também que seja feita por um trabalhador que tenha condições de fazer isso de forma segura, tudo bem? É vedado aos trabalhadores pipetar, quando vai sugar a substância, com a boca, e por que você acha que tem essa recomendação? Só chuta, porque certamente já houveram muitos acidentes de trabalho com isso, tá? Então pipetar, sugar, ali é proibido totalmente, feito com a boca, óbvio, né? Porque vai entrar muito, o risco é muito alto de entrar em contato com a mucosa oral. O transporte dos produtos químicos deve ser realizado considerando os riscos à segurança e saúde dos trabalhadores. Não detalha simplesmente aqui, tá? Não detalha qual é o tipo de transporte, então não precisa se preocupar com isso, mas grava que o transporte também tem que ser seguro, assim como a manipulação tem que ser segura, assim como o ar tem que estar num nível de tolerância segura, é isso, tá? E vai ficando cada vez mais distante da sua prática caso você não tenha essa vivência. todos os estabelecimentos que realizam ou que pretendem realizar, ó, observa, esterilização, reesterilização ou reprocessamento com óxido de etileno, que é um dos itens que fazem uma das possibilidades de se fazer esterilização, tem que atender essa portaria específica. Olha, não tá falando sobre essa portaria, a gente vai precisar abrir essa portaria, mas eu quero que você saiba que existe particularidades com relação à esterilização e correlatos com o óxido de etileno e vai ter uma portaria tratando exatamente sobre isso, tudo bem? Se houver uso, e aqui dentro dessa portaria ela vai falar de grupos de trabalho, tá? Grupos de trabalho interministerial que vai falar sobre detalhes dessa esterilização de óxido de etileno, só pra você saber, tá? Se houver uso de produtos inflamáveis, ou seja, produtos químicos que são inflamáveis, o sistema de prevenção de incêndio deve prever medidas especiais de segurança. Então a gente tem as prevenções de incêndio habitual de estabelecimentos normais, né? Onde vai bombeiro, faz as orientações, faz a fiscalização, ok. Mas o que está dizendo aqui é se além do risco habitual que qualquer local tenha, né? Houver líquidos ou substâncias químicas em geral que são inflamáveis, ali por causa disso a recomendação pro ambiente vai ser específica, vai ter uma outra normatização, vai ter um plus, vai ter um cuidado maior à proteção à saúde. Só isso, só pra você não marcar na prova que é o mesmo risco habitual de outro local, não? Aqui tem um risco explícito a mais. E olha só, a gente já entra, né? A questão de inflamável, a gente já engata com o assunto dos gases medicinais. Olha como é que ele diz assim, na movimentação, transporte, armazenamento, manuseio e utilização dos gases medicinais, por exemplo, oxigênio, né? Bem como manutenção dos equipamentos, devem ser observadas as recomendações dos fabricantes. Essa recomendação do fabricante, ela tem que ser em português, ela tem que ser mantida em local de trabalho à disposição dos trabalhadores, tá? É uma recomendação da NR32 adicional aqui, tá? Então, é pra se utilizar os gases medicinais na sua prática clínica normal, mas o uso, manuseio, transporte, essa parte extra assistência, inclusive a assistência que ela se encaixa aqui no manuseio, tem que seguir as recomendações do fabricante e conhecer essas recomendações é necessário por toda a equipe que faz parte desse processo. É proibido a utilização de equipamentos que esteja vazando gás, claro, né gente, é óbvio, né? Submeter equipamentos a pressões superiores para a qual elas foram projetadas. Por exemplo, um cilindro de oxigênio, ele tem algo que se faz nele que se chama teste hidrostático, é um teste de quanto aquele cilindro aguenta de pressão. Então, o cilindro, geralmente, ele é preenchido novamente daquele gás, ele é reabastecido, acabou preenchem, só que existe uma validade desse teste. Então, tem alguns cilindros de acordo com o material que são cinco anos, geralmente os de alumínio, tem os de aço que geralmente são de dez em dez anos, mas o fato é que existe um teste que é feito que garante a segurança que aquela carcaça ela suporta a pressão do gás lá dentro. Isso é colocado quando a gente vai fazer uma compra, por exemplo, de um cilindro de oxigênio numa licitação, eu preciso ter isso tudo muito descrito, tudo com bastante qualidade desses prazos de validade, olha a importância de conhecer isso, e aqui está dizendo é proibido, é vedado submeter aquele equipamento a uma pressão superior à que ele aguenta, porque o risco de explosão ele é iminente. É proibido utilização de cilindro que não contenha a identificação do gás e válvula de segurança, então no cilindro, seja de qualquer material for alumínio ou aço, ele tem ali uma etiqueta com vários selos de segurança dizendo inclusive qual é o gás e em cima existe ali como se fosse um capacete de segurança que vai se acoplar depois fluxômetros, válvulas, etc, e quando está fechado ele vem assim fechado mostrando que ele está realmente ainda com a vedação original, então são dispositivos de segurança necessários. É proibido a utilização, já foi esse embaixo, a movimentação do cilindro sem a utilização de equipamentos de proteção individual adequado, proteção do profissional que faz a movimentação, então ele deve se proteger, a submissão dos cilindros a temperaturas extremas, então claro, vou colocar perto de um local que tem faíscas de fogo e etc, utilização do oxigênio e do ar comprimido que seria um outro gás medicinal para fins diversos do que se destinam, então o oxigênio ele é feito ali para assistência terapêutica dos pacientes com alterações N respiratórias, é para isso que é para utilizar, é para utilizar para outra coisa, muito menos, muito mais aliás o ar comprimido que por não ser o oxigênio pode ser utilizado muitas vezes até para varreduras acredite, é totalmente proibido, tá? O contato de óleos, graxas, hidrocarbonetos e materiais orgânicos similares com gases oxidando, então é uma incompatibilidade dessas substâncias, tá? Utilização de cilindro de oxigênio sem a válvula de retenção ou dispositivo para impedir o fluxo reverso, então é um risco de aumentar a pressão dentro do cilindro se houver o fluxo reverso, então existe uma válvula de retenção que proíbe, que não permite que isso aconteça, é proibido a transferência de gases de um cilindro para outro mesmo que caiba, tá? Então por isso está escrito assim, independentemente da capacidade do cilindro, é proibido o transporte de cilindros soltos em posição oriental, oriental, não, horizontal e sem capacete, então vou transportar um cilindro daqui para uma outra sala que fica lá do outro lado, então me ajuda aqui colega, eu pego ele aqui deitado, né, o colega pega atrás porque é pesado, né, e aí a gente vai junto, é proibido, então existe os carrinhos transportadores adequados que você, além de colocar na posição correta, você prende ele ali adequadamente, então além de não haver um risco ambiental e pessoal, químico, por causa daquele gás que pode ali ocorrer uma queda, uma explosão, alguma coisa assim, além disso, tem a questão ergonômica associada, né, onde existem já dispositivos que o empregador deve fornecer para que isso seja feito de forma sem prejudicar a saúde também física desse trabalhador, certo? Acho que não foi difícil, né, eu sei que é muita coisa e tal, vai ficando às vezes meio distante da nossa prática, mas também não foi difícil, vamos aqui, mais um pedacinho aqui, dos gases medicinais ainda, isso aqui cai, ó, cilindros contendo gases inflamáveis, exemplo, grava, tá, hidrogênio e acetileno, grava, tá, e outros cilindros contendo gases oxidantes, como oxigênio e óxido nitroso, quando na armazenagem eles precisam ficar, entre aspas, no mesmo ambiente, perto, eu preciso de uma distância importante entre eles, tá, então, quais são, qual é a separação, qual é a condição de separação? Cilindros contendo os gases inflamáveis e cilindros contendo gases oxidantes, pode ficar na mesma sala? Depende, eu preciso de uma distância mínima de 8 metros, né, ou seja, uma sala meio grande, né, ou barreiras vedadas de resistência ao fogo, são duas condições que eu, duas justificativas na qual eu preciso, é, barganhar com o local de armazenagem, com quem orienta esse local de armazenagem, caso seja necessário estar junto, então, ou vai ficar em locais completamente separados, ou eu vou ter essa barreira resistente ao fogo, ou uma distância de 8, gases, nessas duas condições, tanto gases oxidantes, quanto gases inflamáveis, tudo bem? grava esse número, tá, é importante. Gases medicinais ainda, para o sistema centralizado de gases medicinais devem ser fixadas placas, então, veja que são de atenções aí no geral, tá, essas placas tem que ser em locais visíveis, visíveis, tudo isso está implícito aqui, tá, tem que ter caracteres que sejam muito legíveis, legíveis, claro, né, com quais informações? Quais pessoas têm acesso a esse local, né, que são treinadas realmente, para operacionalização e manutenção do sistema, em caso de emergência, quais são os primeiros procedimentos adotados, telefones de emergência, e uma sinalização geralzona alusiva de perigo, exatamente para evitar passagem, manuseio por pessoas curiosas, ou não devidas ali, ou porque realmente não sabia dessa proibição, tá, então, uma segurança de sinalização. depois, entra dentro dos riscos químicos, um bloquinho de medicações e drogas de risco, então, o que que seriam essas drogas de risco, ou medicamentos de risco? São drogas que possam causar genotoxicidade, induzir alteração no material genético mesmo, alteração no material genético. Outra característica, outra possibilidade do que seria medicamento ou droga de risco, carcinogenicidade, gera câncer, teratogenicidade, causa um anormal desenvolvimento pré-natal, toxicidade, então, quais são as características dos medicamentos ou drogas de risco? Genotoxicidade, carcinogenicidade, teratogenicidade e toxicidade, então, é a definição dos riscos químicos na qual vai ser tratado daqui pra frente, tudo bem? Então, bora aqui. Detalhe que isso também tem que constar, se for o caso da instituição, lá no PGR, PGR1 não, no PGR que está na NR1, tá? Isso não substitui o que está lá. Então, quais são os perigos referentes a essas atividades, recebimento, armazenamento, preparação, distribuição dessas drogas, tudo tem que estar na NR1, está na NR1 através do documento do PGR, mas aqui também é abordado enquanto lembrete, tá? Dos gases e vapores anestésicos, ele vem com umas particularidades que eu separei aqui pra você, ó. Todos os equipamentos utilizados pra administração de gases ou vapores anestésicos tem que ser metidos a manutenção, simples, não precisa detalhar, mas isso é simples. Gases e vapores anestésicos precisam de equipamentos pra serem, pra soltar esses gases, tudo bem? Esses equipamentos precisam de manutenção, seja corretiva, seja preventiva, ponto, visando principalmente não só o funcionamento de fato, mas sob o olhar de segurança a busca é por vazamento, tá? Essa manutenção ela tem que ser registrada, tá? Ela tem que verificar o cilindro dos gases, os conectores, as conexões, as mangueiras, os balões, tudo, 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 tá? Lembrando que esses locais que se utilizam esses gases anestésicos tem que ter sistema de ventilação, de exaustão, tá? Tá tudo acoplado nesse trecho aqui, agora embaixo. Toda trabalhadora que é grávida, gestante, só pode ser liberada pro trabalho em áreas que tem exposição, risco de exposição a esses gases, tá? Depois de ter autorização do médico do PCMSO. Então, quem assina o programa de controle médico de saúde ocupacional, controle de saúde, controle de, programa de controle médico de saúde ocupacional, então é o M, né? Então, quem assina é o médico. Então, através da liberação do médico, aí sim é necessário, é possível que uma gestante também atue nesse setor. Caso contrário, ela não tenha essa liberação automática, tá? Agora, outra faceta aqui dentro dos riscos químicos, quimioterápicos, antineoplásicos, tá? Claro que o acesso a esses locais, onde vai ser preparado, né? Ela vai ser um local só pra isso, exclusivo, não compartilhado com outras preparações. E por causa disso, o acesso, ele é restrito, totalmente restrito. Esse local, essa área, tem que ter uma proteção de dupla câmara, tá? Vestiário de barreira com dupla câmara, tem sala de preparo isolada pros quimioterápicos, tá? Tem uma outra região, outra localidade, só pras atividades administrativas, então só pra você memorizar, elas não se misturam, é só isso que tem que memorizar aqui, não precisa decorar, entenda que a parte administrativa, ela é feita fora da área do preparo dos quimioterápicos, e um local de armazenamento exclusivo pra estocagem, não está sendo preparado ali, está sendo armazenado, então perceba que ela tem locais diferentes recomendados pela NR32, tá? O vestiário deve dispor de pia e material pra lavar e secar a mão, fazer higienização das mãos, lava-ólios ou ducha tipo higiênica, veja que aqui é um IPC, não é um pro indivíduo, um momento de proteção, coletiva, né? Chuveiro de emergência também é um equipamento de proteção coletiva, e entram também os EPIs, equipamentos de proteção individual, veja que é muito simples, né? Como é uma área coletiva, eu tenho os equipamentos que protegem o trabalhador e o que protegem a coletividade, tá? Armários pra guarda de pertences e recipientes pra descartes das vestimentas utilizadas, ou seja, aqui vai ser responsabilidade da higienização disso do empregador, tá subentendido, nessa frase aqui, tá? Pra uso dessas substâncias, manuseio, uso não, manuseio, né? Armazenagem, estoque, etc., tem que ter uma orientação igual de qualidade de segurança, portanto, devem haver os POPs relativo a todas essas etapas, então, relativo a limpeza, descontaminação, desinfecção das áreas, inclusive das superfícies, tudo, 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 não tem que ter POP que direciona não só a atividade assistencial, mas quanto ao ambiente que fica ali suscetível à contaminação química, e esses manuais, claro, né, eles tem que ter o que? Tem que estar o que? Disponíveis, né, disponíveis, não é uma burocracia pra se fazer e largar lá guardado no arquivo, tem que estar disponível aos trabalhadores, e por consequência, essa disponibilidade, ela fica também pra fiscalização, fica pra fiscalização e pro trabalhador, tudo bem? Olha aqui, de novo, falando a mesma coisa, todos os profissionais diretamente envolvidos devem lavar adequadamente as mãos antes e após a retirada de luvas, porque a luva não substitui a higienização das mãos. A sala de preparo deve ser adotada de cabine de segurança biológica classe 2, tá? Essa cabine, ela também é um equipamento de proteção coletiva, tá? Essa cabine de segurança biológica é um equipamento que é adequado para os procedimentos laboratoriais, porque esses procedimentos, eles dispersam o quê? Voláteis, né? Então, precisa da manipulação dos quimioterápicos, precisa dessa proteção acoplada, tudo bem? Ali tem dúptos, né? Que vai dispersar, né? 100% desse ar para o exterior, tá? Então, a cabine de proteção grava biológica classe 2B2, tudo bem? Então, ali vai ser previsto o suprimento de ar e o local que vai prevenir, por causa da turbulência que vai enviar para fora, prevenir a contaminação do local. E aí, vem vários detalhes dessa cabine, claro que aqui tem uma cobrança muito inferior a outros trechos dessa NR, mas a gente vai passar pelo conteúdo total dela, então vem comigo. A cabine tem que estar em funcionamento, no mínimo, por 30 minutos antes, enquanto você está realizando a manipulação, e fica ligada ainda 30 minutos depois, ou seja, ela te permite um ambiente limpo 30 minutos antes, porque ela já está circulando e mandando aquele ar para fora, e aí você trabalha em segurança, e a ideia é que quando você se retira no local, ela continua realizando a mesma função 30 minutos após, grava isso, 30 antes, 30 após, tá? Ela também deve ser submetida a manutenção, a troca de filtros, né? E aqui não é o funcionamento para assistência, é o funcionamento para a segurança do paciente, porque é um equipamento coletivo, a cabine, que vai permitir esse ar mais limpo, livre, livre dessas contaminações químicas, tá? Então, as manutenções, como a gente viu, preventiva e corretiva de acordo com os defeitos que vem apresentando, no caso, filtros, é o olhar principal, filtros, pré-filtros, precisam acontecer, tá? Não precisa ficar decorando se é filtro, se é pré-filtro, mas entenda que, basicamente, se é a filtragem do ar, né, que está sendo feito, é isso que vai, que é a função que precisa ser olhada na manutenção. E essas manutenções, elas têm que ser registradas, então, possuir relatório de manutenção é razoável da gente decorar, tá? O que mais? Ela foi feita? Foi. Ela foi feita ou de forma preventiva, habitual ou corretiva? Ok. Ela foi registrada? Foi. Então, também, no registro tem que ter as datas da última e da próxima, tá? Já tem filtro de água, né, gente? A gente tem isso, né? Antes e depois, imagina um ambiente tão mais perigoso ou tão mais sujeito a esses riscos químicos, tá? devem ser submetidas à limpeza, descontaminação e desinfecção das paredes laterais internas e superfícies de trabalho, então, antes do início das atividades é feito esse processo de descontaminação, lembrando que já estaria ligada àquele procedimento de enviar o ar para fora, a função mesmo da cabine, antes mesmo, 30 minutos antes, né? Ter a sua superfície de trabalho submetida a procedimentos de limpeza ao final das atividades. Então, olha só, antes da atividade a orientação é fazer a desinfecção de paredes laterais internas e superfície de trabalho. Depois das suas atividades, vem aqui, a superfície de trabalho deve ser submetida à limpeza ao final das atividades e em caso de ocorrência de acidentes com derramamentos e respingos. Então, antes e depois, o profissional é responsável por essa higienização. Com relação aos quimioterápicos, compete ao empregador. E aí, muita coisa a gente vai ver que é parecida com o risco biológico. Coisas gerais aqui, olha só, proibido fumar, proibido comer na área errada, lógico, ninguém está falando na copa aqui, está falando no local de trabalho, né? Possuir adornos, maquiar-se, né? As gestantes devem ser e as nutrizes também afastadas dessa atividade de fato, né? Afastada significa não necessariamente um atestado para ficar em casa, significa não realizar essa função, tá? Proibir que os trabalhadores expostos realizem atividades com possibilidade de agentes ionizantes para não misturar os dois riscos, fornecer aos trabalhadores a avental que seja impermeável, tá? Com frente resistente, fechado nas costas, manga comprida, punho justo no preparo dessas manipulações, ou seja, um avental que vede realmente o corpo inteiro, punho justo, não é aberto como um jaleco tradicional. então lembra, isso aí está no bloco do empregador, deve, dentro do risco químico, dentro das substâncias quimioterápicas. Fornecer aos trabalhadores dispositivos de segurança que minimizem a geração de aerosóis e fornecer aos trabalhadores dispositivos de segurança para a prevenção de acidentes durante o transporte. Então a prevenção é tanto durante o transporte quanto durante o manuseio, veja que tem um avental que veda completamente o corpo desse indivíduo, tudo bem? Não é difícil, mas eu tenho certeza que é muita coisa, tenho certeza que diante de um edital que você tem que enfrentar tão cheio de itens, dá a sensação às vezes de meu Deus, como que eu vou decorar? Você não vai decorar, você vai entender junto comigo, já ter tido contato, fazer muitas questões e é isso que vai te trazer do clareza e familiaridade, tudo bem? Não se sinta impotente diante de um assunto longo, se sinta desafiado a fazer um excelente trabalho e você pode fazer um excelente trabalho, vou te ajudar no que eu puder aqui para você ir muito bem nessa prova. Os EPIs devem atender as seguintes exigências, então o que vai ter EPI é de praxe, vai atender as seguintes exigências, eles devem ser avaliados diariamente, então olhássemos por esse avental que foi fornecido pelo empregador, ele está rasgado? Ele está em condições ainda? Ele está vedando literalmente? Os EPIs, eles devem estar armazenados em local de fácil acesso, em quantidade suficiente, então não é para faltar, lógico, essa avaliação diária ali em cima é contestado de conservação e segurança. E o que é proibido? Iniciar atividade se não tiver, então vamos supor que não foi atendido esse quesito aqui, ele não estava disponível em quantidade suficiente, então o empregador ele não deve iniciar sua atividade na ausência de um EPI. Bletra B, dar continuidade às atividades de manipulação quando houver interrupção do funcionamento da cabine de segurança biológica, então a cabine de segurança biológica que está lá exercendo sua função de disseminação do ar, etc, é para estar funcionando, lembra? As manutenções devem estar acontecendo, etc, mas aconteceu ali um problema, quebrou, não está funcionando, então é proibido o trabalho ali no local sem esse dispositivo de segurança. tem que ter POPs em caso de acidente, seja pessoal, seja ambiental, e o que seria um acidente ambiental ou um acidente pessoal com quimioterápico? Ambiental, claro, fácil, né? Contaminação do ambiente, o dispositivo, o conteúdo, na verdade, saiu do seu envase e aí gerou, aerodispersóides, caiu no chão, é líquido, não importa, tá? Agora, um acidente pessoal é quando eu acabo tendo contaminação porque eu inalei ou porque eu entrei em contato mesmo sem a barreira do EPI com o conteúdo que eu não deveria, então foi pro ambiente, pro chão, enfim, né? Derramou ou ficou volátil no ar ou foi um contato pessoal, aqui é fácil, né? E também deve estar disponível um kit derramamento, é um kit que deve ter luva de procedimento, avental impermeável, compressa, absorvente, enfim, proteção ocular, ocular, enfim, né? Itens que vão colaborar com o recolhimento dos resíduos, então aconteceu ali, né? O acidente, né? E como é que eu recolho aquilo? Como é que eu recolho? Lembra da época do termômetro, gente? Isso acho que fica um pouco claro, né? Quando se usava em termômetro de mercúrio com frequência nas unidades, e acontecia, a gente sabe disso, né? Caiu no chão, e aí? Vinha a equipe da limpeza com o kit derramamento, então eu não ia pegar assim de qualquer jeito, não, ela se paramentava, ela utilizava anteparos para não ter o contato nem respiratório, nem físico, né? E para proteger também, de fato, o meio ambiente da contaminação do mercúrio, acho que é um exemplo mais clássico para você memorizar. O indivíduo se vai lidar com risco químico deve ser capacitado, e como você já viu isso antes, não vai ser novidade, é uma capacitação inicial, é uma capacitação continuada do que é relevante para o manuseio e contato com aqueles riscos químicos, quais são, portanto, as vias de exposição, quais são os efeitos terapêuticos e adversos desses medicamentos na qual ele entrou em contato indevidamente, as normas e procedimentos relacionados ao manuseio, preparo, transporte, administração, distribuição, descarte, e se aconteceu o acidente, faz o quê, tá? Então, claro, essa capacitação, ela tem que ser ministrada por profissionais de saúde que são familiarizados com esses riscos específicos, que são os quimioterápicos antineoplásicos, tá? Vamos julgar essa daqui, aqui é toda a introdução e nós vamos direto aqui para baixo. Os cilindros, lembra que misturou várias coisas no risco químico, inclusive os cilindros. Os cilindros que contém gases inflamáveis, como hidrogênio e acetileno, devem ser armazenados a uma distância mínima de 10 metros daqueles que contém gases oxidantes. Então, aqui a gente tem os gases inflamáveis, lembra? E tinha uma distância mínima com os cilindros que eram de gases, eram de gases aqui, ou quicidantes, ou quicidantes. Lembra disso? Tinha uma distância mínima, ou era barreira que era resistente ao fogo, ou era uma distância XYZ aqui dentro. Essa distância aqui era 8 metros, e essa questão aqui, ela colocou quanto aqui? Mínima de 10 metros. Então, olha só como esse número foi aqui decisivo para o pessoal dessa prova acertar essa questão de fato. Então, entre gases, cilindros, de gases inflamáveis e gases oxidantes, mínimo 8 metros ou barreiras vedadas e resistentes ao fogo. Esse final aqui ficou certo, mas a distância está incorreta, portanto, a alternativa é errada. Tudo bem? Beleza? Próximo bloco, NR32 não acabou a... Galera, eu preciso de 5 a 10 minutos para beber uma água, para dar uma respirada. Eu quero que você também dê essa relaxada. Eu sei que o conteúdo é denso. Na sequência, só para você saber, a gente vai entrar na radiação ionizante. Nossa, né? Menos contato ainda, muitas pessoas vão pensar. Mais motivos ainda, eu te dou para você assistir essa aula. Quanto menos contato, mais novidade, mais você tem que se preparar, mas você tem que saber de fato o que está escrito aqui e saber o que interessa para você fazer uma boa prova. tudo bem? Então, no máximo 10 minutinhos, descansa aí, bebe uma água, dá uma respirada, isso é positivo essa pausa, tá? E aí a gente continua com mais uma outra aí, quase uma outra metade inteira da aula, e falta um tantão ainda para você sair dizendo eu realmente estudei NR32, tá? Para você que é aluno, claro que isso vai ficar disponível mais vezes aí para você reassistir, beleza? Fiquem com Deus, então, aguenta aí 10 minutinhos, a gente já volta. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Me senti muito acolhida pela estratégia, é uma preocupação que tem aqui com os alunos que é muito peculiar, é muito interessante, faz com que a gente queira cada vez mais, né, buscar por esse nosso sonho. fazer as questões da banca para me adaptar ao estilo dela foi essencial. Eu não imaginava estar, viver nesse momento, e graças a vocês, graças a Deus, minha família, minha namorada, eu estou conseguindo realizar, então, só, só, só alegria. Olha, é indescritível, assim, sabe? Só mesmo quando você passa por isso para você saber, principalmente quando você tem esse objetivo em mente, né? Eu já tinha isso há quatro anos atrás, e quando você vê que valeu a pena essa dedicação, esse esforço, nossa, é gratificante demais. Então, eu saia de casa, saia de casa hoje em torno das nove horas da manhã e volto oito e meia, nove horas. E aí, eu tive que mudar um pouquinho a minha rotina, né? Então, eu comecei a acordar cinco e meia, seis e meia da manhã para estudar um pouquinho antes de sair para o trabalho. ouvia as áudioaulas no caminho, na volta. Final de semana era o dia inteiro, era o sábado o dia inteiro. Tchau, Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto